Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao The Punch. E como diria Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. Eu sou o Thiago Paladino. E eu sou a Juliana Leite. Isso, e nós estamos hoje num episódio especial do The Punch. Mas antes de introduzir os nossos... Introduzir ficou feio, né? Antes de apresentar os nossos... Quinta série, Gritório. Já chegou. Antes de apresentar os nossos convidados, eu queria te pedir pra você dar o like, se inscrever nesse canal e comentar e compartilhar com outras pessoas. Porque toda vez que você clica em qualquer botão dessa plataforma, a plataforma entende que é um conteúdo relevante e começa a entregar pra outras pessoas. E hoje, o nosso episódio especial vai ser sobre Casamento às Cegas. E aí, explicar um pouquinho pra você, antes de começar, né? Se você tava numa caverna e você nunca viu esse reality, né? Casamento às Cegas é um reality da Netflix, que já tá na sua terceira edição. E é baseado na sua versão original, em inglês, Love is Blind. E o que mais, Juliana? Sendo assim, esse programa, ele se trata de casais que ainda não tiveram nenhum tipo de contato visual e eles passam a se conhecer dentro do que eles chamam de pods. Ou seja, são cabines. Porém, essas cabines são separadas. Eles conversam ali, mas as cabines são separadas e eles ainda não têm contato visual. Depois disso, quando eles já se interessam um pelo outro, sem se ver, tem um encontro deles durante o programa mesmo. E a partir dali, a partir do pedido de casamento, eles vão para uma lua de mel, onde eles ficam uma semana, não é isso? Isso, uma semana. Isso. Aí eles ficam uma semana. Após isso, eles vão pra vida real. Aí eles vão se conhecer melhor dentro de um apartamento, morando juntos. E vão conhecer famílias e etc. Aí depois, eles vão para o altar. E lá no altar tem o tão esperado sim ou não do casamento. É, mas não do que sim, muitas vezes, né? Muitas vezes, a maioria. É isso. Então, o reality já está indo para a sua terceira edição. Nós vamos fazer aqui um terceiro nossos comentários sobre o começo dessa terceira edição, né? Então, só saíram alguns episódios, ainda não finalizou. Então, muita coisa está por vir, né? E eu queria convidar você a embarcar nessa conversa. Mas antes, eu queria apresentar nossos convidados de honra desse episódio. Que vão ter ser maravilhosos comentários e pílulas de ódio também contra alguns participantes. Promete, né, Thiago? Que é, primeiramente, Tati Ferreira. Sou eu. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Vim falar mal do Valmicha, que eu queria deixar claro. E também do Daniel. Ah, é? Então, vocês estejam preparados. Quem estiver com muito ódio aí vai se sentir representado hoje, com certeza. É isso. Mas antes da gente começar, eu queria falar que você chegou aqui quando tudo era mato ainda, né? Você chegou na internet, no YouTube. Ah, sim. Achei que era no The Punch. Se não, aqui eu vim e já estava tudo pronto. Sim, eu trouxe a enxada. Eu estou lá no canal A Cidez Feminina já há 13 anos, fazendo conteúdo tanto para o YouTube quanto para todas as redes sociais. Inclusive, até a LinkedIn hoje em dia o negócio... É mesmo? E o meu amigo, a gente trabalha doidado lá. E também assisto muito Casamento às Cegas. Estou com bastante ranço nesse, porque achei chato, chato, com todo o respeito ao pessoal da Netflix, viu, galera? Gosto muito de vocês. Vamos continuar junto, mas está chato, né? É. E também trouxemos Anderson, que é o malvado favorito, né? Isso. E hoje sem o Dani. Sem o Dani pela primeira vez. Pela primeira vez, né? Graças a Deus eu vou poder falar tudo o que eu quero. Não vai ter ninguém me beliscando aqui embaixo da mesa. Temos um relacionamento abusivo. Temos quando levamos beliscado aqui debaixo da mesa, mas... Hoje sem filtros. Hoje sem filtros. Isso. É isso, é isso. Quando chegar em casa, resolve. É. Com os beijinhos. E você é o terror dos trastes, né? Com certeza. Dos homens trastes aí da internet. Na verdade, não é ódio, né? Você falou ódio. É ranço. Na verdade, é uma verdade que ninguém quer falar, né? Então, vamos falar. Vamos colocar tudo na mesa. É isso, é isso. Obrigado mais uma vez. Eu te agradeço. E vamos começar. Vamos começar, então, com essa mesa de bate-papos aqui. Quais são as primeiras reações de vocês desses primeiros quatro episódios, né? Que tiveram aí. Vocês querem começar pelas problemáticas? Eu tenho algumas problemáticas aqui pra falar pra vocês. Eu vou falar o nome primeiro do programa. Então, vamos lá. Casamento às cegas. Quem escolheu esse nome? Quem foi o gênio? Que escolheu o nome de um programa? Casamento às cegas. Se nem enxergando, dá certo. É verdade. Como que você faz um programa que você não conhece uma pessoa, nunca viu na vida, né? Vai ouvir só a voz dela e vai materializar mentalmente aquela pessoa e vai se apaixonar por um espectro, né? Uma pessoa que talvez não existe, que é só uma ilusão. Então, pra mim, o nome já começa errado. Não tem chance de dar certo, pra mim. Mas aqui, vou te falar uma coisa. Tem muita gente que fica assim, ah, eu queria ir porque queria entender essa sensação de intensidade deles nos podes, porque parece que é robusto e tudo mais. É a Maísa. Maísa aqui na produção, eu queria dizer. Tá se entregando. Mas tenho certeza que várias outras pessoas também passam pelo mesmo sentimento. E eu fico pensando, cara, é tão simples você ter essa sensação. Quem nunca pegou um cara muito feio ou uma mulher muito, muito, muito feia? E aí eu tô falando de estereótipos, mas de estética pessoal mesmo. Cada um define o que é feio pra si. Sim. É a mesma coisa, gente. Porque você tá se apaixonando pela essência da pessoa, não é mesmo? Sim. Não pelo físico em si. Então, pra mim, tá fácil de entender. E tem uma outra coisa que os estereótipos que a gente pode observar são estereótipos que são geralmente aprovados pela sociedade. Sim. Além não tem gente feia. Não. Assim, os feios saiu tudo. Eu vi nos episódios, os feios eram os primeiros que iam embora. E outra coisa, onde estão os gays e lésbicas nesse programa? A Netflix tem um outro reality show queer, que eu já assisti, inclusive, mas não vou lembrar o nome aqui. Mas em casamento às cegas, realmente, não. Então, onde está a inclusão, né? Onde está? A sociedade é feita só de héteros. Existem casamentos só héteros no mundo. E héteros tops ainda, né? É, como eu. Exato. Não sou. E uma outra coisa, assim, interessante também da gente dizer é, geralmente, né? De forma geral, e eu não tô falando que todo mundo, mas de forma geral, quando a gente começa um relacionamento, nós temos máscaras. Então, ali dentro, o que acontece é que, muitas das vezes, eles falam o que o outro quer ouvir, né? Teve uma situação ali, onde a Maria fala, ah, eu sou, acho que foi até pro Valmir, eu sou muito família, isso pra mim é muito importante. Você é família? Ele ia falar que não. Lógico. Nossa, isso é outra coisa que me deixa muito grilada, que é tipo assim, ah, me fale sobre você, do que que você gosta. Aí todo mundo fala, eu gosto de viajar, eu gosto de ficar com os meus amigos, eu gosto de respirar, de beber água. Parece aquela trend do Instagram que era, ah, me conte dez coisas aleatórias que você gosta. Aí todo mundo, meu filho, minha casa, assistir séries, que aleatório. Dá bem, né? Que você gosta. Todo mundo responde a mesma coisa. E assim, a pessoa já dá um spoiler do que é que ela quer, ah, eu quero muito ter filhos, e você? Sim. Não vai falar que não, gente, não tem como a pessoa falar que sim. É, porque se o homem fala que não, já é um problema, né? Se a mulher fala que não, não, é aceitável. Mais ou menos, né? É, você tá na pele, né? Eu tô na pele aí. Pra mim, o processo do programa, ele é inverso, porque a hora que chega lá na etapa antes do casamento, é a etapa que a gente geralmente começa o relacionamento, que é conhecer a pessoa, famílias, amigos. Então, eles inverteram, entendeu? Começa pela parte do sonho, pra depois e pra realidade. E, na verdade, o relacionamento é ao contrário. Primeiro você conhece a realidade da pessoa, pra depois você criar sonhos com ela. Então, pra mim, eles inverteram essa ordem. Mas vocês não ficam lembrando também das breguis que vocês faziam quando estavam começando o relacionamento? Não, tipo... Eu lembro quando... A gente tem relacionamento, você tem relacionamento de longo prazo também, não tem? Todo mundo aqui, coitado, tá fora do mercado faz tempo. Então, eu fico pensando... Eu fico lembrando as minhas breguis, tipo, eu fico com muita vergonha ali, aí, de... Ai, abraço o pódio. Meu Deus, eu pulei todas as partes que eles estavam abraçando os pódios. Eu também. Fiz com 16 anos, não com 30. Nem todo mundo tem a sorte de encontrar uma pessoa massa que nem você teve cedo. Abraçar. Mas breguiça... Abraçar a TV, beijar a tela. Pelo amor de Deus. É brega, né? Vocês fizeram muito isso. Eu queria muito entender como é que funciona isso, assim, quando acontece ali, é o momento que eu dou risada sozinha na minha casa e eu acredito muito que os meus vizinhos devem pensar que eu sou maluca. Mas, eu queria entender, de verdade, assim, o que acontece internamente ali, se existe uma explosão de dopamina ali na pessoa que realmente ela quer abraçar, ela quer ver. Ela tá se apaixonando por um estereótipo. Isso. Que aí, gente, e aí? Mas a gente se apaixona por um estereótipo. É isso que você tava trazendo aqui pra gente. Todo mundo, quando tá em busca de um relacionamento, você assume uma persona que é muito mais divertida, muito mais legal, muito mais inteligente, às vezes, e muito mais agradável do que a gente é no dia a dia. Não, de fato. Isso, de fato. Eu acho que a pessoa, ela quer tanto o amor, ela idealiza tanto esse amor, que ela se apaixona por esse amor, e ela esquece dela mesma em alguns momentos, dela e do outro. Ela quer tanto aquele amor, quer tanto viver aquela paixão, aquelas coisas que ela imagina, que ela acaba esquecendo de outras coisas que são básicas pra um relacionamento funcionar. É. Entendi. E vocês acham que, por exemplo, naquela hora que eles vão se encontrar ali a primeira vez depois das cabines, vocês acham que eles vão com a expectativa lá embaixo, e aí toda vez é o que é muito top. Não, nossa, é muito mais do que eu pensava. Não, é muito... Eu acredito em muita gente que é bom ator. É, também acho. Entendeu? Porque você nunca viu a pessoa e tá na frente das câmeras, você vai virar as costas e ir embora? Eu iria. No segundo, na segunda temporada aconteceu isso. Na segunda temporada teve uma, né? Um caso desse, né? Eu vou fingir que eu gostei de você. Tipo assim, eu gostei do nosso papo, mas eu não gostei da sua aparência física. Aí eu tenho que fingir que eu tô gostando de você? Na segunda temporada aconteceu isso. Ele, eu esqueci o nome dele? É, eu também não vou lembrar o nome das pessoas. Mas quando ele se deparou com a pessoa ali, né? Ele tira os braços, ele não quer abraçar ela, ele fala... Quer dizer, mentira. Ele não beija. Ele abraça, mas não beija. Ele não beija. E aí ele fala que tá travado. Ah, eu travei e tudo mais. E aí depois, em algum momento, ele se justifica. Ela era gorda. Sim. Ela era bem assim, você ficou sabendo disso, né? Ela era gorda e aí rolou um lance de, ah, gordofobia. Mas eu acho que é extremo demais falar gordofobia. Porque assim, cara, se eu não gosto do que eu tô vendo... Sim. Não é, se eu não gosto de uma pessoa gorda. Cara, não sou obrigado a eu ficar com uma pessoa gorda. Cada um tem suas preferências. Cada um tem suas preferências. Mas é hipócrita se você pensar que ele foi pra um lugar onde ele tava disposto a se apaixonar pela essência dela. Pelo que ela é enquanto ser humano e não fisicamente. A Ágata. Que quer ter um filho, mas se for um homem branco, pode nascer uma criança branca e vão achar que é babá dela. Ela é babá. O que você tá fazendo aí, querida, nesse programa? Correndo o risco, né? Você não sabe quem está do outro lado. Correndo o risco de se apaixonar por um homem. Mas vai ser mãe independente, ué. Mas eu entendo o ponto dela. Eu acho que, tipo assim, ela quis dizer, ah, eu percebi que ele é negro. E isso, pra mim, é um ponto a mais, porque eu entendo a vivência, sabe? Por exemplo, eu tenho um conhecido que é branco e se casou com uma mulher negra. E quando a gente foi conhecer a família dela, a mãe dela externou essa preocupação. Ela falou, eu tinha muita preocupação de que ela não fosse aceita de alguma maneira. E você entende que tem todo esse recorte racial do negócio? Porque realmente tem. Então, eu entendi que ela não falou no sentido de, ah, eu vim aqui procurar um cara que é negro. Acho que ela falou, eu entendi que ele é negro pelas vivências que ele me trouxe. E isso é um ponto a mais. Então, eu me apaixonei mais ainda. Mas é uma preocupação, né? Era uma preocupação pós dela, né? De algum lance racial rolar. E talvez pela família não aceitar alguma coisa parecida, né? Eu acho que já viveu tanta coisa na vida também que fica se blindando, sabe? Eu acho que é compreensível, assim. Eu concordo com você, assim, totalmente no que você disse. Mas eu acho que, a partir do momento que ela entra no programa ali, ela está correndo o risco, entre aspas, né? De se apaixonar por uma pessoa que é bem aí. Na hora que ela se apaixonar, na hora que ela for, ela vai resolver não ter um filho? Porque ela pode parecer um... Não, mas é por isso que eu falei o ponto a mais. Eu acho que ela estava disposta. Mas aí, quando ela entendeu que o cara poderia ser negro, porque até onde a gente tem conhecimento, isso não... Não pode ser dito, né? Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, quando eles enviam... A Bianca, por exemplo, envia uma lingerie para o Menandro, não é? Então, de alguma maneira, você está contando sobre o seu corpo ali. A Bianca enviou? A Maria, sei lá, alguém... É, para o Jarbas. Foi para o Jarbas. Eu só troquei a pessoa. Mas, de alguma maneira, você está contando sobre o seu corpo. Suas preferências e seu tamanho. Porque a lingerie, ela tem um tamanho. O cara vai pegar e vai saber. É, às vezes, se for homem, ele não vai saber. Não tem a noção de tamanho. Eu não teria noção de tamanho. O homem nem olha a lingerie da mulher, ele vai transar. Imagina lá, para olhar. Sério, gente? Não, não. Se me perguntar hoje o tamanho da lingerie, eu não faço a menor ideia. Mas se você é uma pequena, ela é uma grande... Você pega uma grande... Talvez ali dentro ele tenha mais essa percepção. Porque ele está curioso para saber como ela é. Como ela é. Pela curiosidade dele, ele fala, opa, peraí. Então, dá para perceber. E sobre a Bianca, tem uma questão muito problemática. Bem no começo, que é a questão dela ser PCD também, né? Ela tem uma deficiência física, né? Eu não visualizei essa deficiência dela em um momento nenhum. Qual que é a questão? Você não viu? Ela não tem uma mão. Gente, eu não me toquei. Eu vejo ela falando, mas não me toquei. Porque, assim, ela gesticula muito bem. Então, você estava olhando bem para o centro. Mas, depois que você vê, você não tem como desvir. Ah, entendi. É, quando você encontra... Tipo assim, eu também não vi. Eu não vi nos primeiros dois episódios. Eu não vi. Mas eu não vi. Eu sei. Eu não vi nos dois primeiros episódios. Eu vi depois, quando ela segurou um copo. Aí eu prestei atenção. Exato. Por um detalhe muito absurdo, que eu queria ver qual era a cerveja que eles estavam tomando. E aí eu olhei. Aí eu vi. Mas nada. Ela tem a mão sem esses dedos, assim, e dois dedinhos, assim, só. Inclusive, quando eles se encontram, que eles vão dar as mãos, ela conta para ele. Ela mostra, né? Ela deixa bem visível para ele, para ele ver. Se você passar lentamente a imagem, você vê que a hora que ele põe as mãos, que ele pega nas mãos dela, ele só apoia as mãos. Ele dá uma olhada. A olhada é bem marcante. Ele dá para a mão com a deficiência. Mas, assim, eu não julgo ele por isso, não. É um negócio que você não estava esperando, mas atrapalha. Eu acho que esse tipo de deficiência, eu acho que não atrapalharia. Atrapalharia isso se fosse mental. Sim. Aí não tem jeito, né? Aí eles já saberiam também, né? Porque na conversa, talvez, ia compreender isso. Mas, por exemplo, os caras se reparam muito na bunda das meninas. Ah, dá uma voltinha para eu ver. E o cara está encarando. Então, normal. Está conhecendo o corpo da mulher. Olhou a mão. E aí diz, curtindo e conversando. Ela faz o movimento. Ela mostra para ele. Ela fala, me dê as mãos. Ah, tá. Exatamente para... Nossa. Mas a problemática, eu acho que é pior do que isso. Eu acho que é... É tipo assim, será que as mulheres que têm deficiência, elas têm dificuldade de relacionamento mesmo? A gente teve aqui a Letícia Lucas recentemente, né? Que foi até uma indicação sua, né? Maravilhosa. Ela veio aqui. E a gente até falou sobre esse assunto. Ela disse que tem muita dificuldade. Porque os caras tratam como se fosse algo absurdo, né? Tipo... É muito difícil para eles. E fazer perguntas até se você sente prazer. Tipo, cara, é absurdo. Porque aí, nesse caso, você está na vida real. Aí você está vendo a pessoa sem conhecê-la. O que você vai ver primeiro? Sim. A deficiência. Sim. E isso já te afasta. É, mas eu achei que a atuação dele, não. Fica difícil falar a atuação, né? Mas eu acho que a posição dele naquele momento foi... Ele falou assim, você é perfeita. Realmente foi. Você é perfeita. Então, assim, foi de trazer ela pra perto mesmo. Mesmo que ele tenha se incomodado por alguns segundos, ele relevou aquilo ali. E até porque ela também não é o padrão estético dele, né? Ele é um cara mais alto. Ele aparente ser mais saudável, né? Um cara que cuida do corpo. E ela já é uma mulher mais gorda também com essa deficiência, né? E, assim, até os quatro episódios que foram os que eu assisti até então, né? Porque saiu agora os outros quatro, eu não assisti. Parece que os dois estão se dando bem, né? Assim, eles falam... Teve uns fights, né? Eles falam ali que ela é muito engraçada, ela é divertida, a gente se diverte. Então, assim, aparentemente... Até agora o Tiago sabe um pouco mais. Mas, aparentemente... Tá tendo uns fights aí entre os dois. Tá, tá. Teve algumas coisas aí que rolaram relacionadas à bebida, né? Eu acho que as situações mais problemáticas do reality desenvolveram bebida. Que foi a parte do Valmir, quando ele pega o não da Maria... Sim. Ele tava alcoolizado, ele tava altamente alcoolizado já lá no lobby. E aí ele vem pra cabine alcoolizado, a gente vê que ele tá fora de si. E aí ele recebe o não ali da Maria, né? Sim. E aí ele começa a alterar, né? E aí, pra quem... Eu tô aqui nesse podcast, no estúdio vendo outros podcasts sobre relacionamento abusivo, parece que é muito característico, né? Ah, com certeza. O posicionamento do Valmir, né? E quem é Valmir pra vocês? Valmir pra vocês? Esse é o Valmir. Esse é o Valmir. Eu senti que ia olhando pra mim. Pergunta. Valmir é aquele cara que foi criado pela vovó. Aí você já tem uma noção de tudo, né? Que rodeia o cérebro dele, né? É aquele cara que quer conquistar todo mundo. Tem aquela lábia, né? No início do programa, quando eles estão na cabine, ele joga pra todas, fala a mesma coisa pra todas. Todas, no início, por alguns momentos, se apaixonam por ele e depois que ele começa a mostrar quem realmente ele é. É tipo o cara de balada. Típico o cara de balada. É, que fica jogando, vai soltando pra todo lado, atirando pra todo lado. Entendeu? O que cai é louco. Quem cai caiu. Entendeu? É, eu... Ele... Quando eu vi ele falando sobre ele, pra mim, parecia padre fazendo a missa, sabe? Tipo, é uma decoreba. O cara decorou exatamente o textinho e ele só repetia sem emoção nenhuma. Eu isso, aquilo, aquilo outro, papapá, papapá, puta decoreba do caramba. Achei chato. Chato, mas chato num nível de chatice que eu não sei nem explicar. Porém, preciso fazer um adendo. Eu achava o Alisson muito chato também no início da temporada passada. E no final até mandei um tweet pra ele. Ah, Alisson, peço desculpa, falei mal de você. Eu achei chato, mas você não é. Era o Alisson, não. A temporada era o do... Ela se casou com... Ah, tá. Terminou essa semana que a gente tava comentando. Sabe, na semana, na temporada anterior, não é o nosso palco, mas assim, onde o Alisson me ganhou foi quando ele não começou a falar da menina no lobby. Eu acho uma problemática muito grande. A gente fala assim, essa conversinha, e aí tem um momento muito interessante que é quando o Valmir tá conversando com o Dani, lá no lobby, né? Que eles falam assim, eu já tenho minha mulher. Sim, sim. E aí o outro fala assim, tamo no game, tamo no game, eu já tenho, eu já achei. Então, muitas vezes parece que eles estão encarando aquilo como um jogo mesmo, né? Ah, sim. Uma competição entre eles. Inclusive, você vê que é uma competição ferrada. A primeira temporada você assistiu, né? Assisti também. Só fazer um comentário rapidinho da primeira temporada. A primeira temporada, o primeiro episódio que teve, que dois homens queriam ficar com a mesma menina, você viu o problema que foi, né? Na primeira temporada. E eles têm um grupo de WhatsApp, e eles falam das meninas entre eles, que eu acho uma sacanagem. Eles ficam trocando informações. É, mas isso é depois, né? Isso é bem o mundo real também, né? É o mundo homem, masculino. É. De traste. Mas isso é depois que sai dos pods. Porque enquanto eles estão nos pods, eles não têm acesso ao celular. Então, eles conversam lá. É, tem essa mercantilização do ser humano que rolou, e que me incomodou um bocado, porque nesse tá mais específico. Ao mesmo tempo, eu fico pensando, é um jeito deles determinarem quem eles gostaram ou não. Porque eles falaram muito nessa temporada de, dei três estrelinhas pra você. Dei quatro estrelinhas. Você tá avaliando o Uber, caralho. O que que tá acontecendo aqui? Não, não, e fala pra pessoa, você é meu top one. Você é meu top one. Você tá na minha top, mano. É uma avaliação do Google. Minha top, meu. Cara, velho, muito ruim isso aí. Eu nunca falaria um negócio desse, cara. Eu digo assim, e quando eu comecei a ver, eu falei assim, gente, esse tipo de homem que tá disponível no mercado hoje, não é possível que isso seja um reflexo da realidade. Ah, é? É ou não é? E a idade do cara, né? É. Olha a idade. Eu acho que quando reúne também, tem uma energia que vai sendo colocada em qualquer grupo. No nosso grupo aqui, tem uma energia específica. Cada temporada, você percebe o tipo de energia que as pessoas trazem. Nesse, tinha muita testosterona e muita autoafirmação, muita necessidade de se autoafirmar, especialmente da parte do Valmir, convenhamos. Sim. E o Valmir, ele tem uma parada de autoafirmação, que não sei se vocês separaram também, que eu acredito que tem a ver, que é o seguinte. Eu tava trabalhando e assistindo, porque eu tava achando chato, como eu já disse. E aí, então, tava mais escutando do que vendo. Todas as vezes que eu olhava, era ele que tava falando, ele tava encostando no pau. Olha, não precisa ver isso. Tem uma cena... Aê, caralho! Cara, é muito... Literalmente. Tem uma cena, quando ele começa, quando ele é abandonado pela Maria, e aí ele vai começar a falar com a Karen, e a Karen começa a falar de sexo com ele. Da varanda. Da varanda. E aí tem uma cena, que a gente não tem como reproduzi-la aqui, mas eu queria muito pegar. Às vezes você faz igual ele fez. Aí ele passa a mão no pau, velho. E não apenas isso, na hora que ele vai... E aí ele vai assim, ah, essa mulher... Aí eu falo assim, gente, que ridículo, cara. Que ridículo. Eu lembro dessa cena, mas eu não me atentei esse detalhe. Não, eu não olhei, eu só vi ele passando na mão. Geralmente, esse tipo de homem tem um pau pequeno. Ele disse que não, numa brincadeira, inclusive. Mas tem outras situações. Mas ele não vai depor contra ele, ao desfavor dele. Vai que tem. Ele fala. Ele vai depor? Não, eu falo do negócio do pau pequeno. Ele fala que ele não é avantajado, mas brincando. Brincando. Ah, não, ele fala... Ah, é, tem uma cena que ele fala, é verdade. Eu lembro disso também. Tem outras situações, por exemplo, na hora que ele levanta e vai peitar o cara lá, que eu nem lembro qual dos dois que é, porque ele peita todo mundo do programa, mas... Ele peitou o Menandro e o outro, né? Como é que era o nome do outro lá, mas tu lembra o nome do... Ítalo. O Ítalo, né? O Ítalo que tava na disputa com ele. Se eu não me engano, foi na do Ítalo. Ele levanta da cadeira e dá uma encostada e vai. Aí, depois, ele tá conversando com as meninas e ele encosta de novo. É mania de cara. Tem uns caras que têm essas manias. Mas, Falmi, se você estiver assistindo, eu queria te apontar que você tem essa mania. Eu, inclusive, conversei com as minhas amigas pra ter certeza se não era impressão minha. Às vezes, é bom dar um olhado, porque talvez tenha a ver com essa autoafirmação, essa necessidade de se autoafirmar, de chegar peitando os caras e colocando o queixo pra cima, de tipo, e aí? Mas afirmar masculinidade, você tá falando? Quando eu tenho um negócio pequeno, a beleza interior é pequena, então eu tenho que me autoafirmar de outra forma. Eu tenho que peitar o cara, eu tenho que ser o bonzão, eu tenho que... Tem que comprar uma Porsche. É. Eu tenho que falar disso o tempo todo, né? Geralmente, homens que compram carros que são muito compridos, grandes, espaçosos... É porque tem um carro pequeno. Gente, meninas... Ainda bem que eu dei um tinguentchenco. Isso, dica, fica a dica. É uma maneira que ele tem de externar... O mob, eu tenho o mob... Obrigada. Aquele, como é que chama aquele tinguentchenco, né? É, tinguentchenco da filha. Mas aqui, ele queria mesmo era ter ido pro BBB, vocês não acham, não? Ah, não, esse cara ia ser o terror no BBB. Eu acho que ele ia ser... Eu acho que ele queria muito. É, eu acho que ele errou de reality. Eles pegaram, eu acho que, do refugio do BBB, das inscrições e trouxeram pra Netflix. Pode ser, pode ser. Na verdade, eu acredito que muita gente que tá ali tem essa perspectiva, né? De tá ali pra ir pra outros realities. Tá ali justamente pra isso. Pra ter visibilidade. Pra ir pra outros. Pra encontrar nada de amor de ninguém. Ele quer aparecer na televisão, num canal, e que tenha a perspectiva de ser famoso, de ir pra outros realities. Se vocês tiverem que apostar, vocês apostam que o Valmir vai estar na Fazenda? Eu não duvido disso. Pode ser. O Valmir é a cara da Fazenda. É a cara, mano. É a cara do teu Becker na Fazenda. Muito demais. A temporada 1 tinha um da Fazenda, né? Tinha. Tinha, gente. O Ira... Ah, o contrário. O Chayanne. O Chayanne, ele foi depois. O Chayanne foi pra Fazenda. Mas ele foi... Ele socou o cara na Fazenda? O Chayanne? Ele tava antes. Cara, eu gostava do Chayanne e da menina lá. Eu achava que ia da mente. Ah, eu acreditei. Eu acreditei. Ah, tá. Até dá ruim, né? Não, eu lembro o que que deu ruim ali. E eu vou falar pra vocês. Eu vi quando deu ruim. Eles estavam se amando. E ele tava doido pra receber a filha dela. E aí eu posso tá fechando muitas portas aqui pelo que eu vou falar. Mas assim, quando ele viu a filha dela e a filha dela era negra, era mais negra do que branca, ele deu uma broxada. Você acha? O que foi isso? Tá vendo? Olha o recorte racial aí de novo. Inclusive. Eu acho total. Quando ele viu que a menina, ela não era branquinha. Ela era bem mulata mesmo. De que tinha um pai negro, ela tinha traços fortes, cabelo afro, cabelo afro. Quando ele viu isso, eu vi que na hora, eu não sei se foi o... Vamos lá. Vamos botar a culpa na Netflix, que é o recorte que eles fizeram. Foi uma cara de decepção dele. Mas na hora eu notava. Pode ser. Eu não observei também. Eu observei isso na hora. Tanto que eu falei pra galera que tava assistindo junto. Eu falei, ó. Ele não gostou da filha porque ele não... A família dele, que é uma família muito tradicional. Talvez a gente não vai aceitar e vai achar ruim. E ele tinha muito esse lance de família... A cultura, né? A cultura. É cultural, né? Nem família. A cultura dele, que era do Oriente Médio, né? Inclusive, nos diálogos das cabines, vocês perceberam que quando chegava a parte que falava que a pessoa tinha um filho, o semblante da pessoa mudava totalmente. Sim. Todas as vezes, é incrível, esse comportamento tem, que geralmente os trastes tem, de que uma mulher solteira não pode ter um filho. Que isso, tipo assim, vira um negócio de outro planeta para a mulher ter um filho. E ali tá todo mundo acima de 30 anos também, né? Sim. A maioria tá acima de 30. Já viveu muita coisa. Eles acham que vão pegar alguém zero. Tipo, zero. Não, tava me esperando. Isso. É difícil, né? Então, a Maria deu uma engasgada, né? É. Na verdade, nós tivemos algumas reações ruins, né? A da Maria e da Ágata também, que se mostra extremamente ciumenta e ela o tempo todo questiona o passado dele. É, qual que é a fixação com a zeis, né? Isso. Quem são as zeis? Quantas zeis? Como que foi? Se realmente esqueceu? Então, assim, óbvio que a gente entende que possivelmente ela tem alguns traumas, enfim, né? Que, né gente? Vamos tratar. Controladores, né? Sim. Um trauma controlador, né? Porque é todas as vezes que eles estão conversando, ela tem uma fixação pra saber do passado dele. O que é que ele fez, o que é que ele não fez. Mas é que você tem spoiler, né? Que eu já sei também do spoiler aí, né? Do qual? Uai, aparentemente ela tinha motivo pra ter fixação com essa história de ex aí. Porque ela encontrou umas coisas. É, ela encontrou, para quem tá assistindo já deve ter assistido, ela encontrou no quarto dele uma mensagemzinha num quadro que ele tinha. É, um bilhete antigo. Um bilhete antigo no quarto que ele tinha, que era Te Amo, B. B. Tava lá, Te Amo, B. Escrito num quadro que ele tinha pra organizar as rotinas diárias dele. É porque, aparentemente, ele se separou recente. Mas eu acho que isso não é motivo pra ser desconfiante. Eu também acredito, não. A não ser que você tenha matado uma pessoa no seu passado. Sim. Seria o killer, um sociopata, psicopata, tudo bem. E ela tem que se dar a oportunidade de conhecê-lo antes de julgar, antes de qualquer outra coisa, né? Isso é tóxico também. Então, assim, a gente vê que também acontece do lado da mulher, obviamente, que é muito mais dos homens tóxicos, né? Mas acontece. E a Maria teve uma reação ruim também com relação à questão do filho. É, mas a questão do filho, gente, eu tenho filho, né? Lugar de fala, tá aqui, presente, só não sou solteira. Mas também não sou casada. Vamos deixar esse entendimento. Inclusive, a gente ia chamar vocês pro episódio dia dos namorados. Eu falei assim, a gente ia fazer uma DR. A gente vinha e, às vezes, o convite pra casar, convite, é ótimo, né? Que perigo, não. A gente não quer. O pedido. É, a piada de Amazio é muito boa pra gente perder ela. Mas é o seguinte, eu acho que tem uma questão de acúmulo de responsabilidade. Então, eu entendo essa pausa de tipo, tem um filho? Porque é uma responsabilidade que vem junto, cara. De alguma maneira, você vai ter que incluir aquela criança na sua relação. Você não é pai nem mãe da criança do seu parceiro. Mas inclui, porque tem toda uma vida, uma logística, uma coisa que é feita em volta da criança. Então, eu entendo o respiro. O que eu não entendo é não aceito mulher que tem filho. Sim. Sabe, isso enquanto premissa, eu acho paia. Mas se o cara me falasse, eu mesmo ia falar, ah, é mesmo. Eu ia ficar surpresa. Porque eu acho que tem esse entendimento de estamos num reality show padrão, onde pouquíssimas pessoas nas outras temporadas demonstraram ter filhos. E teve gente que, inclusive, contou já no finalzinho, quando estava pra casar. Então, eu entendo que rola uma expectativa. Por exemplo, tinha a expectativa de ninguém ser deficiente. O Valmir passou por isso, inclusive. Sim. Que eu acho... Parece que eu estou defendendo muito ele. Não estou. Não gostei. Chato. É o Valzão. Não é o Valmir. É o Valzão. Ah, tá bom. Mas ela, a Bianca, comentou alguma coisa que ele falou. Ah, somos todos fodas aqui. E eu, obviamente, que a Bianca sabe o que ela entende muito melhor que eu, porque ela vivenciou isso a vida inteira. Mas eu não achei tão problemático. Eu também não. Eu entendi a fala dele enquanto... Eu também não. Vé, independente de ser deficiente ou não, nós somos todos fodas. Sim. E normal. Essa problematização aí, eu achei... Eu vi que ela deu uma problematizada. Um exagero, né? Eu também, não, nada a favor dele. Mas, nesse ponto, eu vi que não... É que fique claro que não gosto, mas, nesse ponto, é a problematização. É sempre tentar não buscar a vitimização, né? Eu acho que ela deu uma vitimizada ali. Um extremo, né? Mas a gente não entende o background dessas pessoas, né? O que é que elas passaram para ter esse tipo de posicionamento, né? Ah, aqui ele falou, eu tenho um apartamento, uma casa, um trabalho e sou feliz. Agora só me falta uma mulher. Não, a da Águia, que ela tem falado da criança, que é mais clara que ela, e ela tem contribuído com a babá. Com a babá. É um... Não sei a última, mas é um detalhe que ela tem. Sim, sim. É histórico, né? Sim. Foi mostrada na íntegra. Na íntegra. A fala foi não com isso. Mas a fala, sim. E não tem mais, mas... Só que aquilo já deve ser seguido tanto ela, que qualquer coisinha que você faz, ela puxa. Isso. E o jeito que ele agiu foi muito bom também. Tipo, não, desculpa se eu ofendi, não era essa a intenção. Minha fala tinha outra intenção e tudo mais. Mas uma coisa que me incomodou nele também... Gente, infelizmente, né? Nós estamos aqui para falar de Valmir, não casamentos às cegas. Mas uma coisa que me incomodou nele é que ele estava muito consciente das câmeras o tempo inteiro. Sim. Numa hora que ele está discutindo com o Ítalo, eu acho, ele fala, eu peço desculpa a você e todo mundo que está acompanhando. Nossa, você está muito no BBB, cara. Se joga no reality, né? Para de... É, é verdade. Já foi preparado para outro. É, talvez, talvez, talvez. Mas assim, pelo que a gente vê hoje nas redes sociais, não está tendo muito sucesso, não. A gente vê de seguidores, né? Que depois a gente consegue ver quantas pessoas estão seguindo. Então, a galera está no hate mesmo porque não está dando muito ibope, não, o que ele está fazendo. A galera está entendendo, né, isso. Não sei para o final, né? Se vai ter alguma mudança aí, né? Nesse tipo de comportamento. Mas a gente ainda não falou de Dani, Dani. Nossa, Deus. Meu Deus do céu. Tati, Dani. Dani, Dani macho. Dani teve o que merece, né? Porque veio falar dessa história de, ai, nossa, mulher... Não, primeiro, o cara instiga. Instigou. Esse foi o... Não, não, não. Não, não. Não, não. Pode. Cusão pra caralho. Porque, ai, o que você acha de sexo? Ela, gosto. Ele, mas você gosta de grande ou grosso? Não, então, isso aí foi... Nossa. Ele instigou e depois julgou. Esse foi o problema. Aí saiu de lá, ah, não, porque mulher é pra casar, não sei o quê. Repensei, repensei. E aí, depois... Hã? E a menina que pediu pelo mais assunto. Sim. Foi a menina que pediu, porque ele estava lá. E olha o problema. Você por cima ou por baixo? Mano, você está instigando, a menina está só respondendo o que você está perguntando e você me solta uma dessa depois? Vai se ferrar. Ah, eu não sou machista. Ela me acusou demais. E uma coisa que me chamou muita atenção é que depois, eu não sei se foi só um corte ou não, mas depois, ela não se defendeu. Ela falou assim, gente, ele não... Ele me instigou. Eu acho que ela ficou tão chocada com aquilo e, de alguma forma, também, nós mulheres, a gente é, entre aspas, acostumada a receber esse tipo de crítica, que ela nem se defendeu. Ela falou, a gente teve uma conversa, mas ela não falou. Ele me instigou. Falei, gente, ela ficou... Porque para ela passou de perceber isso. Para a gente ficou claro. Mas para ela passou de perceber. Ela nunca, eu acho que ela nunca achou que isso seria um problema. E aqui, vou te falar... E nitidamente, ele instigou ela a falar. Vou te falar. Não tem que se defender também, não, cara. É sexo, pô. Ele está ali para conseguir um relacionamento. Relacionamento envolve sexo. Só fica de boa, tá ligado? Não vem com conversa fiada de, a mulher não fala sobre isso. Ótimo, ela não fala e não faz também. Tanto que você vai para a lua de mel e fica lá. Ai, chega até a doer. Tem que chegar a doer mesmo. Tem que cair, se for o caso. E eu acredito... Você largar de ser bunda mole. Na minha opinião, ela não quis transar com ele. Exatamente para provar. Está vendo como eu sou diferente? Sim. Eu sou diferente, eu não vou transar com você aqui. Na minha opinião, foi só isso. Ela deu uma greve nele por causa disso também? Foi. E na minha opinião, foi. Às vezes, inconscientemente... Eu não acho que tenha sido um teste. Eu acho que ela quis, mais uma vez, as máscaras, né? Ela quis se mostrar muito puritana. Porque ele comentou a história de que a mulher, para casar comigo, ela não pode falar de sexo. Então, na cabeça, não acho que foi inconsciente, não. Acho que foi consciente. Acho. No sentido de, tipo assim, eu não vou transar com ele inicialmente, já que ele leva tanto isso em consideração, eu vou me mostrar uma bela recatada do lar. A mulher que vai casar com ele não pode falar sobre sexo. Sim. Mas as outras... As amantes, tudo bem. Ele terá... Com certeza poderão falar e fazer. Exato. Não pode falar sobre sexo na cabine, mas pode transar na frente da câmera. Isso, pode. Inclusive, é transar na frente das câmeras. Gente, pelo amor de Deus, né? Quer transar na frente das câmeras? Vem de OnlyFans, né? Faz um pornozão. Brasileirinha. Vem de um contrato que é brasileirinha. O pior tipo de gente é quem fala brasileiriza. É o pior tipo de pornô existente da face da Terra. Eu não sabia que você estava mantendo um ranking. Mantém o ranking, mantém o ranking. As estrelinhas. Não, não. Coraçãozinhos. Não tem nem estrelinhas. É horrível. Mas aqui... Nossa, preguíssimo, né? Vivendo os anos 60 e tal. Eu estou assistindo uma série que chama Mad Men. Ele é os anos 60 descrito. Encarnado, né? Com certeza. Dani, Dani, Dani. Assim, ele deu um tiro no pé, porque ela não fala sobre sexo, é recatada. E agora, nos últimos episódios, ela confessa que ela não fica de roupa dentro de casa. E não fecha as janelas. E eles moram um de frente para o outro. Mas transar é diferente de ser exibido. Tem prédios onde é diferente. Então, assim, ela... Não, estou nem aí. Eles que fecham a janela. E ele... Não, como assim? Como assim? Aí ele surtou geral. Não, não. Você tem que botar uma roupa. Ele... Não, estou nem aí. Mas o karma é bom demais. Falar de sexo não pode, mas ficar pelado e passar pela janela pode ser o meu esposo dele. E uivar? E uivar depois do sexo? Não, não, não. Geralmente você uiva durante o sexo. Né? De prazer, de tesão. Meu Deus. Uivar depois para mostrar para alguém que o sexo foi bom é broxante, né? Imagina você transar com alguém e a pessoa sair lá no quintal e começar a uivar igual um animal. Meu amor, pode pegar suas coisas e vazar. Não quero nunca mais. Tenha santa paciência. É um mico total. Não, mico. Essa é a palavra. É um mico, gente. É broxante, acho que é broxante total, né? Eu não sei nem o que dizer, pessoal. Para mim é, tipo, totalmente desnecessário. E elas entraram no jogo depois miando. Nossa, é verdade. Eu falo para vocês, o negócio do grupo, a gente tem que ficar ligado porque a gente entra numa loucura grupal aí de sentir pertencente. Seguir a manada. Vocês mulheres. Tipo assim, a gente viu, eu estava falando aqui, que parece que eles dão uma separada quando eles estão juntos ali em alguma festa para que elas comentem. As mulheres ficam comentando sobre seus parceiros ali. Não, transei hoje. Não, olha, estou com a cutis boa. Acabei de transar com meu marido. Isso existe? O que eles fizeram aí, ué? Não, não, eu sei. Mas ali, mas na vida real. Cara, eu acho que seria... Sim? Eu não, eu não... Bom, pelo menos eu com o meu grupo não chega a esse extremo. O que a gente sempre faz é, a gente às vezes, muitas das vezes se encontra e acaba falando. Ah, estou passando por isso. uma situação difícil ou estamos bem. Mas, ah, transei ontem. Ah, foi muito bom. Ah, foi assim, foi assado. Eu acho que quem faz isso é a Traste. É. É a Traste, né? É a Traste que faz esse tipo de comentário com os amigos. Mulher ou homem? Porque elas... Uma coisa que me preocupou aí também foi que elas estavam criticando... Alguém criticou um cara porque contou, acho que com a própria Ágata, que falou que ele expôs a esposa, a namorada, falando que tinha transado com ela e tudo mais. Mas, entre elas, elas estavam falando exatamente a mesma coisa. A própria menina, a Karen, estava contando que ele subiu pelado na árvore, não sei o quê, uivou, blá, blá, blá. Então, espera aí, pessoal. Quando o homem fala, ele é Traste. E quando a mulher fala, não? Vamos estabelecer uma linha aqui, tênue. Mas aí a gente está falando de vida real, né? Porque eu acredito que lá dentro, até a gente estava conversando isso antes de começar o pôde, eu acho que eles são instigados, em algum momento, a se separar. Foi até o que você falou, e eu concordo com você, a se separar e a ter esse tipo de conversa. Agora, na vida real, eu não vejo muito isso, assim, entre as mulheres. A gente tem que lembrar que nós estamos em relacionamento há muito tempo. Se você é solteiro, tem um grupo de amigas solteiras, ou um grupo de amigos solteiros, vocês vão todo mundo junto para a balada, cada uma pega um diferente. No outro dia, no grupo do WhatsApp, alguém vai comentar alguma coisa. Ah, não, sim. Talvez sim. Nesse aspecto... Seja homem ou seja mulher. Eu acho que o homem tem, inclusive, tendência a exagerar mais. Às vezes nem fez nada e fala, fiz sim, blá, blá, blá. Se provar. Mais uma vez, a outra afirmação. Mas eu acho que existe. Eu acho que a galera comenta. Eu acho que a gente não comenta quando é um relacionamento de longo prazo. Eu, por exemplo, nunca falei nada do Áure, porque já tinha intenções de estar junto com ele a vida inteira. E aí eu acho que aí talvez venha essa fala da Ágata, de tipo, não, se ele tem intenção de ficar com ela. Que é diferente da fala do Dani? Não, eu acho que não é diferente. Concordo com você. Porque a pessoa que vai ser o meu marido não pode falar sobre sexo com outras pessoas. Eu acho que é um pouco diferente porque o Dani fala para ele, né? Tipo, ela não pode falar de sexo para ele. É, sim, sim. Não para os outros. Aí é diferente. É, mas é a questão da exposição. Eles falam ali em algum momento Ah, ontem a gente transou sim, assim, assado. Oh, você transou? E aí? É isso que eu estou falando. Que na vida real, pelo menos na minha convivência ali, não existe tanto esses detalhes. Os grupinhos das mulheres, vocês falam do tamanho. Principalmente mulheres acima de 30 anos. A gente estava falando assim de jovens. Ah, beleza. Está ali dos 18 anos. Ah, a galera está aproveitando. Está na loucura. Quando existem esses grupos de mulheres de WhatsApp que você falou, vamos supor, elas foram numa festa e tal, ficaram com um monte de cara e tal, as conversas no outro dia. Vocês falam do tamanho do pau do cara, uma para a outra? Ah, e o pau dele era desse tamanho. Ah, o pau dele era grosso. O pau dele era fino. Não, acho que não conheço. É isso que eles fazem. Riqueza de detalhes. Pô, gente, fala robusto. É, eles fazem. Eles falam até como é a sua mergene. Agudo. Ela foi maravilhosa. Eles falam. Até como é a mergene da menina que eles ficaram. Mas teve um problema nas temporadas passadas que foi o cara que falou até demais, né? E a menina ficou sabendo. Foi aquele... Num grupo de WhatsApp, inclusive. Foi no grupo de WhatsApp? Foi. Dos caras. Foi dos caras, né? Quem foi? Que foi aquele casal... Não lembro o nome deles lá. Mas eles estão bem ativos na internet. Que eles não casaram por causa disso, né? Eu suponho o que é que seja. Eu suponho o que é que seja que ele tenha falado lá, porque ofendeu muito a menina e aí... Homem também não segura a língua, né? O cara foi falar, falou para a mulher e a mulher falou para ela e ele entrou no... Cara, e aí... A merda estava feita, né? O que nós estamos fazendo aqui nesse exato momento, não é mesmo? Eu suponho o que ele tenha falado que eles tenham avançado demais em sexo por outros orifícios. Você acha que é isso? Eu acho. Eu acho que foi tipo... Não, ela é fogosa, ela faz isso e aquilo. Tipo assim... Ah, ela geme e tal, ela não sei o quê. Eu acho que foi mais coisa. Foi mais profundo. Eu acho que foi mais profundo. É tipo... É tipo... É tipo... Literalmente mais profundo. Eu acho que foi muito isso, porque eles estavam muito avançados, eles só queriam saber disso. E era o casalzinho tesão, né? Isso. É o casalzinho transante. Eu não lembro quem era. Eu lembro da história, mas eu não lembro qual. Era bancário. Era da bagunceira, a menina era muito bagunceira, o cara era... Era bancário, parecia o rei do camarote, ele parecia o rei do camarote. Ela era bancária. Ela era bancária. É. Isso. É Daiane, eu acho que é Daiane, Daiane, é Daiane. A Daiane era toda espalhafatosa, não sei o quê, ele era todo... Mas ele parecia o rei do camarote, assim, todo meio bobão. E a história se espalhou, porque o Alisson contou pra... Eu esqueço o nome dela, gente. Tamara, não foi isso? Talvez foi. É porque eles tinham uma cumplicidade gigante ali, né? Os dois enquanto casal. Era bem fofoqueira. Mas eram bem cúmplices ali um do outro, né? Nada mais do que se espera de um relacionamento. Sim, sim. Ele levava tudo que acontecia e aí ela acabou levando essa história adiante. Eu lembro da história, eu não lembro do casal. Mas deve ter sido pesado. Ele deve ter falado coisas... Pesadas. Pesadas. Com certeza. Mas também fico pensando, será que isso não é instigado pela curiosidade de, tipo, todo mundo teve date com todo mundo? E todo mundo tem impressões sobre cada uma das pessoas? E aí, isso meio que coloca eles num lugar de ter liberdade entre muitas aspas de falar uma ou outra coisa sobre... Porque eles ficam curiosos para saber como que a outra é. Por exemplo, o Valmir... Estava todo mundo meio... Ah, eu quero ver como o Valmir vai reagir na hora que ele vê a Maria. Ele deu uma surtada. Sim. Ele comentou, né? Que ela era muito bonita. Ele comentou. Ele deu uma surtada. Ele não esperava. Ela é linda. Tanto que a gente tentou... Ele tentou diminuir até ela e o Menandre. Ah, esse é um baixinho. Esse merece. Não sei o que. Então, ele deu uma desdenhada. A Maria conseguiu ser menor do que o Menandre. Ele soltou essa, gente. E aconteceram outras coisas. Aconteceu um jogo da verdade nos últimos episódios. Tiago com o spoiler dele. Eu vou sair daqui e não vou trabalhar. Aconteceu um jogo da verdade que deu merda. Deu muita merda, viu? Então, aí eu acho... Até teve o outro... Como é que chama aquele jogo, Maísa? Verdade ou consequência? Não, é o do short lá. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca. Aí eu acho que já é alguma coisa também da produção. É. Para fazer com que realmente o negócio pegue fogo ali, né? É, vamos dar um contexto. A gente estava conversando mais cedo que o Tiago estava falando Ah, eu gosto desse reality porque ele não parece ter intervenção nenhuma da produção e tudo mais. Aí eu comecei a falar Eu acho que tem umas coisas que tem intervenção. Mas em grupo, especificamente para eles tirarem conteúdo. Então, o que eu acho que acontece é o seguinte. Por exemplo, quando eles se encontram a turma inteira eu acho que chega um momento que alguém da produção fala Agora as meninas para lá ou os meninos para cá. Sim. Entendeu? E aí eu acho que esses jogos e essas festas são propostos. Eu acho, às vezes, que a produção pode propor também os presentes. Sim. Ou instigar, pelo menos. Ah, você não acha que você deve mandar um presente para ela? Ou para ele? Fazer uma coisa mais legal? um jantar ou não sei o que. Porque senão ficaria muito monótono. É os caras transando no quarto. Mas não uma cartinha em forma de A. Ah, gente. Vamos falar sobre o A. Vamos falar sobre o A do Dan. Socorro. Um pedido de casamento e uma carta A4 e uma papel A4 escrito A. Meu amor, aí você já percebe como vai ser o seu casamento. Qual que é o nível? Sem sal. Sem sal. Falta de criatividade. E ela fala... Ele é tão criativo. Ela fala como se fosse a maior das criatividades. Nossa. A régua dela está muito lá embaixo, cara. Está muito. Ai, meu Deus, gente. Eu fico pensando aqui a Laura, você falou... Será que a gente, em algum momento, quando a gente está conhecendo alguém, a gente também não tem esses roupantes de bobeira? Breguice. Breguice. Pode ser, mas ali foi um exagero. Eu acho que isso acontece na nossa adolescência, né? É, também acho. Quando você é adulto, que você já passou por tudo aquilo na sua adolescência, como que você consegue achar isso lindo e maravilhoso? Você não consegue enxergar seu futuro? Todo mundo mandando um presente. Não, estou te mandando um negocinho. Estou te mandando um negocinho no baú. Aí chega, o Amelie abre e tem uma folha A4. Não, gente. Eu falo para vocês, vocês estão todos com o coração muito gelado. Tenho certeza que se vocês terminassem e fossem voltar para o mercado aí, ia estar todo mundo fazendo breguice do mesmo jeito. Um presentinho besta do mesmo jeito. Tenho certeza. Manda um buquê de flores com as notas de mil reais enroladinha. Por favor, né? Pode ser, inclusive, agora. Não precisa nem terminar. Seria perfeito. Mas, não sei não. Acho que vocês estão sendo muito exigentes aí. Acho que a gente faz uns breguices. Eu tento não julgar porque eu fiquei lembrando. Eu estou com o Aure e vai fazer 10 anos. Nossa, a gente era brega demais. Mas há 10 anos atrás. Aí eu concordo com o Anderson porque, assim, a gente vai ficando mais velha. Eu não era jovem mais, não, viu? A minha derrota ontologista é boa. Eu já era adulta. É, a gente vai ficando mais velha. A gente vai, assim, entendendo o que que... Eu acho. Concordo com você. Só acho. Hoje é mais difícil. Os sinais estão aí, né? A gente vai cometer, é. Não falamos sobre Karen. Karen que pegou o resquício de Maria. Pegou o refugio da Maria. E que refugio, né, gente? E que resto, né? Socorro, né? Bom, e parece... Karen é a maior jogadora desse reality, pra mim. Também acho. Concordo. Ela sabe muito bem o que ela está fazendo. Eu acho que ela sabe muito bem. Não sei se ela gosta muito do... Ela sabe o traste que é Valmir e ela está gostando de se aproveitar disso. O que você está querendo? Eu acho que ela é o tipo da pessoa que quer ir pra um reality e um outro reality depois. Talvez. Isso, é isso que eu ia pensar. O casal próximo reality, então, né? Que é ela e Valmir. Ah, às vezes o power couple. É, power couple. Power couple. É horrível, né? É o ringue aquilo, né? É o ringue. Vocês estão querendo dizer que ela foi mais maquiavélica que ele? Eu acho. Eu acho. Eu acho que ela aproveitou do jeito dele, da personalidade que ele tem. Ela já sacou tudo. Ela é muito inteligente. E ela falou assim, ó, deixa eu jogar com esse brinquedo. Entendeu? Ele está querendo jogar? Vou ensinar pra ele como que joga. Exato. Também acho. Concordo plenamente. É um jogo a minuto a minuto ali. Ela sabe muito bem o que ela está fazendo. Então, assim, todo mundo achava que ela não. Ela é a boba. Ela está pegando ele, tipo... Tanto que ela afirma algumas coisas em determinados momentos, né? Ela fala assim, eu sou diferente de todo mundo aqui. Eu gosto de ser diferente. Então, todas falaram mal dele, mas eu sou diferente. Ela gosta de afirmar isso o tempo todo. Ela tem um propósito já estabelecido, uma meta. E se ela gosta muito dele, ela é muito bem resolvida. Esse é o ponto. Ela é uma mulher muito bem resolvida. Porque até o presente momento, eu acho que ela vai dar um não pra ele na hora do altar. Ela que vai dar um não pra ele. Seria incrível. É, seria um plot twist ferrado. É isso que eu falo. Eu digo assim, cara, pra mim, ela sabe muito bem o que ela está fazendo. O Valmir vai cair na dela, porque ela está usando ele de todas as formas. Eu tenho certeza disso, que o Valmir vai cair na dela durante o tempo, vai querer e ela não vai querer. Eu acho que ela percebeu tanto o jeito que ele é, inclusive essa coisa sexual que ele tem, que ela começou a ser assim também com ele, né? Ah, eu gosto na varanda. Ah, e tal. Pendurar na árvore, pelado, enfim. Ela usa isso de uma forma... Ela usa isso de uma forma muito inteligente mesmo. Ela usa de uma... Não sei se inteligente, mas ela é bem inteligente. Eu acho que ela vai dar um não pra ele. Eu acho. Inclusive, agora, nos últimos episódios, ela encontrou com algumas amigas dele, que são amigas, duas amigas, e uma amiga foi muito pra cima dela, assim, tipo... E ela soube muito... Ela é muito vaselina, ela é muito lisa, sabe? Articulada. Articulada. Ela vai saindo, ela sabia que a menina vinha peitar ela, e ela usa esse fogo contra a pessoa, sabe? Então, ela sabe muito. Ela é a pessoa mais sonsa que tem nesse episódio é Dona Karen, pra mim. É, eu acho que ela é esperta. Eu tô igual a Glória Pires aqui. Eu não sou capaz de opinar. Sobre Karen? É, porque eu não tive essas impressões que eles tiveram, não, eu sei lá. Mas quais foram as impressões que você teve dela? Eu sei lá. Ah, eu acho que ela tá seguindo o jogo aí. Jogo é uma palavra horrorosa também. Mas eu acho que ela tá seguindo o relacionamento pra ver até onde vai. Eu fico com a impressão de que ela realmente não se deixa levar pelo que os outros pensam. E parte de mim chegou a pensar assim, nossa, essa menina não sabe o que é um relacionamento saudável. Sabe? Essa história que a gente tava comentando também, de tipo, ah, eu vou seguir aqui do jeito que... Mas se ela é essa pessoa tão articulada, ô, foda. É, obviamente que a gente tá falando de percepções, né? São as nossas percepções e a gente vai entender. Talvez a gente nem entenda, né? Vamos ver aí no decorrer. Mas a minha opinião é igual a dos meninos. Assim, eu acho que ela é articulada, acho que ela... E eu nem acho que ela não seja bem resolvida. Eu acho que ela é uma mulher bem resolvida, sim. Mas ela percebeu ali uma oportunidade, tanto de, talvez, se mostrar pra realmente estar na fama e tudo mais, né? Ser famosa. Quanto pra falar, deixa esse cara comigo. Não falamos do casal M&M. M&M? Maria e Mena. Ah, Maria e Mena. Maria e Mena. Não falamos, não falamos sobre isso. Cadê aí, Maria? Você acha que casa? Eu acho que não casa também, não. Assim, como diria Arábio, Maria é a cereja do bolo dessa temporada, né? Sério? Não é isso que tu falou? O que é essa? É, Maria é super apaixonada pela Maria. Sério? E Melandro, pra mim, é um... É um banana. Pois é. Agora vai. Vamos ver. Agora o bicho pega da sua beleza. Peraí, peraí. Você é esse aí. Vamos lá. Vamos lá. Anderson. Melandro. Melandro é um frouxo. Essa é a palavra que define ele. Um molheirão desse é a Maria. Maravilhosa. Extraordinária. Soquinho do Depante, soquinho do Depante. Vai me interessar por um cara frouxo desse. Um cara que chora. Um cara que chora pra... Você chora tão fofo. É um cara chora fofo. Pelo amor de Deus, gente. É um cara que vê o porro do sol e chora. Gente, eu preciso mais. Mas quando que você é o dicionário Aurélio? Imagina a Maria numa emergência. Dicionário Aurélio. Imagina a Maria numa emergência, precisando de ajuda. Precisando de um... Chorando. Bom, temos as nossas opiniões. Vamos concordar e discordar. Opiniões erradas, né? Vamos combinar aqui. Erradas? Eu acho que é. Eu falei pro Tiago aqui mais cedo. Se ele fosse um cara que gostasse de outros caras, ele só ia pegar cara escroto. Teria dedo poder. Com essa visão dele. Agora, eu tô me questionando sobre você também um pouco. Pode falar. Mas, ó, é o seguinte. Eu não acho que ele é frouxo, não. Eu acho que ele é um cara que cede as emoções dele, cara. Vocês estão procurando testosterona? O cara peitou. Na hora que o Valmir veio peitar ele, ele peitou de volta. Ele abraçou o cara. Não, mas tipo assim, ele encarou a briga. Ele não saiu chorando. A impressão que dá do jeito que vocês falam é que... Ele saiu chorando. Ele chorou depois. Ele chorou no banheiro. Ele chorou no banheiro. É melhor você expressar suas emoções chorando do que querendo bater em outras pessoas. É por isso que a gente tá nessa sociedade bosta, inclusive. Porque tem gente agressiva pra caralho que não sabe lidar com as pessoas. Lá crê. Teve até palmas. Me senti no programa do Rodrigo Faro. Mas aqui... Mas eu penso isso mesmo, realmente. Eu tô zoando, mas eu penso isso. Eu acho que a gente tá tão pautado nessa história de o homem tem que ser forte, tem que aguentar tudo e ainda não pode demonstrar as emoções e pá, pá, pá. Que a gente, às vezes, faz essa leitura. Deixa o cara ser bonitinho, sentimental. Eu não tenho nada contra demonstrar as emoções. Só que demonstrar as emoções toda hora também tem um problema. É a mesma coisa com a mulher chorando. O tempo todo chorando, 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 chorando pra tudo. Tudo tem um limite. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Quando eu falo que ele... O estereótipo dele é o cara muito sensível, muito fragilizado. E parece que a sensação que a gente tem é igual a sensação que você teve. Eu tive a minha sensação. Parece que é um mulherão e ele não dá conta daquilo. Porque, assim, ele não é o cara que tá ali pra resolver. Tanto que nas discussões que eles têm ali, ele não fala nada. E ela, aí, você não vai falar nada. Ele, não, eu não vou falar. O que você quer que eu fale? Ah, não. É tipo... E aí, agora, eu que vou lá, cara. É tipo assim, é... Com a minha opinião, porque a gente sabe, né? Isso, vamos lá. É, gente, assim, eu tô perdendo o medo de ser cancelada, né, Maísa? Eu tô perdendo o medo, se tiver que ser, vai ser, não tem jeito. Você não vai ser cancelada. Pra vocês que não assistiram, nada é tão óbvio. É um podcast totalmente cancelável. O dia que descobrirem, o dia que o STF descobrir aquilo ali, os vereadores, aí, alguns vereadores descobrirem esse podcast, vai cancelar e vai fechar isso aqui. Nada tão óbvio. É o meu podcast com a minha parceira, que é a Ludi. E a gente tem a intenção de trazer uns assuntinhos, assim, meio complexos. Eu e ela, a gente tem uma opinião muito parecida, mas, enfim. Vou falar a minha opinião aqui agora, que é um pouco contra a sua opinião, mas é isso, né? E eu tô perdendo o medo de ser cancelada, né? Mas a Maísa é a minha coach disso daí, né? Então, vamos lá, vamos lá. Assim, eu acredito muito, a gente defende muito isso no podcast, que o macho escroto, né, é uma pessoa, é um macho com o masculino dele adoecido, né? Porque o macho, que é aquele que tem a testosterona, que vai pra vida, que defende a mulher, que protege a mulher, que proveia, etc, etc, que não tem essa coisa do sair pra caça, de sair pegando todo mundo, de bater nas pessoas, né? De ser agressivo. Esse é o macho, esse é o homem com o masculino dele saudável. Nós todos temos o nosso lado masculino e feminino, mas, assim, é o macho, é o homem com o masculino dele saudável. Então, a maioria das mulheres busca um macho, um homem com o masculino saudável, que é o provedor, que é o protetor, né? Ah, você não vai falar nada? Fala alguma coisa, gente, pelo amor de Deus, defende, fala, né? Se reage, né? Cadê a testosterona e tudo mais? Agora, o macho, um homem com o masculino adoecido, é o Valmir. É ele, que é o que, ah, eu sou machão, eu vou sair batendo em todo mundo, eu vou sair pegando todo mundo, eu vou sair aqui dando tiro pra tudo que é lado. Então, assim, mulher, eu falo muito por mim, a gente fala isso no podcast, as pessoas que a gente, as mulheres que a gente recebe, é, sim, eu quero um macho do meu lado, um homem que me proteja. É igual o Valmir, o Valmir ficou encarando muito, na última reunião que eles tiveram agora, acho que no sétimo episódio, ele ficou encarando muito a Maria, e a Maria ficou incomodada e falou pro Menando, o cara tá me olhando direto aqui, tipo, toda vez que eu olho, eu passo a coisa, o cara tá me olhando, tô incomodado. O que você tem que fazer, irmão? Óbvio que ele não tem que ir lá bater no cara. O que eu faria? Eu iria embora, tirar ele, não, vamos. Dá pra você parar de olhar pra ela? É, tipo assim. Ela tá comigo. É, não precisa chegar encarando igual a ontem, né? Quando a gente fala isso, não é vias de fato de agressão, mas é posicionamento, é tipo assim, ô, irmão, segura tua onda aí. Isso. Segura tua onda, tua mulher tá ali, segura tua onda ali. E outra coisa que a gente fala no podcast, mais uma vez, não estou com medo de ser cancelado, vamos lá, né? É que a mulher, onde ela faz esse papel, ela também está com o feminino dela adoecido. No sentido de, não, não preciso de homem, não preciso de ninguém na minha vida e tudo mais. Então, assim, a mulher com o feminino saudável, ela quer, sim, um homem pra protegê-la. E isso, assim, biologia, né? A gente não tá falando de antropologia biológica e tudo mais. A biologia fala isso desde lá dos primórdios, que é isso que acontece. A mulher, ela tem essa necessidade da proteção, tanto pra ela quanto pra prole, e o homem tem essa necessidade do proteger. Do, não, pode deixar que eu tô aqui. Se acontecer alguma coisa, eu tô aqui e eu te protejo. Porque isso tem uma questão física também, né? Sim, sim. Um homem é mais forte do que a mulher fisicamente, estrutura óssea, corpo. Tudo. Hormonalmente, tudo, né? A gente não vive na caverna mais. A gente não tá numa floresta mais. Mas a biologia, ela não muda. A sociedade muda. Mas a biologia não muda. Muda, sim. A biologia de homem da caverna pra homo sapiens de 2023 é diferente. A gente tem composições físicas que são, obviamente, as mesmas. Dois braços, duas pernas, a maioria das pessoas é o comum. Mas isso não justifica certas atitudes. Por exemplo, eu acho que vocês estão tirando da mesa uma parada que é individual. Vocês estão colocando tudo numa questão de gênero, especificamente. E a gente sabe que nem todo mundo é hétero. Por exemplo, mulheres isso, homens aquilo. Aquilo. Eu acho que tem uma questão de preferências individuais que são, que vêm de vivências. A gente falou de histórico aqui hoje, inclusive. Que são ambientais, que são de personalidade, que são genéticas também, por causa da questão da família e tudo mais. E são preferências que a gente vai construindo ao longo da vida e, às vezes, desconstrói ou tem outras vontades, etc. Nada impede, por exemplo, que uma pessoa seja uma mulher e se sinta forte o suficiente pra chegar no Valmir e falar, cara, o que você tá fazendo é desrespeitoso. E não necessariamente depender do cara pra ir lá fazer isso pra ela. Nada impede, também, que ela goste de um cara que não vá criar mais confusão na vida dela e que simplesmente acata o que ela decide enquanto casal. Mas não é criar confusão, né? Tanto que o Tiago fala, eu já não assisti. Acho que são das expectativas. Ela mesma pediu pra ele se posicionar. Ela não gosta do jeito que ele é. Expectativas. Ela não gosta. Ela não gosta. A gente tá aqui atrás de algumas expectativas mediante a nossa janela, né? O que a gente vê no reality é que algumas expectativas não são sanadas entre o casal. Eu acho que é isso que a gente tá falando aqui, né? É, não. A minha questão é na generalização. O feminino isso, o masculino aquilo. A mulher quer isso, a mulher quer aquilo. Eu acho que indivíduos querem coisas diferentes e, às vezes, a gente pode utilizar essas vontades pra justificar certas coisas que a gente tem enquanto crença. E não necessariamente elas são verdade individualmente, assim. Mas, assim, quando a gente fala, né, da questão da biologia, ele fala da questão óssea, da questão da testosterona e eu falo que não muda. O que muda é quando a gente olha pra epigenética, a gente sabe que o meio, a gente transforma isso. A genética, a epigenética, ela é superior à genética. No meio ali, a gente transforma, a gente consegue modular essa genética. Mas uma coisa que é fato é, independente, uma mulher, ela tem menos testosterona, a estrutura óssea dela é menor. Isso não significa que ela queira a proteção de um cara que tem mais testosterona ou tem um físico mais forte. Ligar uma coisa à outra, eu acho que é um salto muito grande. Nessa questão do episódio ali, naquele momento, ela quer um cara com testosterona, naquela cena. Eu acho que foi o primeiro momento... Assim, a gente tá generalizando da testosterona em si. Ela queria um posicionamento dele. E aí, do que a gente tá falando sempre no começo, né? Não é nem questões físicas, é tipo assim, cara, vou me posicionar aqui, peraí. É posicionamento. Quando a gente fala que o cara é frouxo, né? A gente exagera. Não é que ele é ruim, que ele não dá conta na cama, que ele não dá conta de mulher, que ele é... É tipo assim, reage pra vida. Eu acho que é assim, reage pra vida. Olha o que tá acontecendo ao teu redor. Nem sempre essa falta de atitude vai resolver as coisas na tua vida, né? Mas tem mulheres que querem tomar a frente e deixa o cara e tá ok. Eu tenho um cara que não vai tomar atitude na vida. Assim como um homem pode ter uma mulher que não. Eu tomo todas as decisões e você não toma. Sim, existe. Existe. Não dá pra generalizar. Eu não estou generalizando. O que eu tô falando é uma coisa que é da biologia. Isso acontece. Não tem como a gente comparar um homem com uma mulher. Se for pra uma briga, por exemplo, a não ser que seja uma treinada, né? Lá de MMA e tudo mais. A gente entende. A gente exagera aqui falando no episódio, né? Que, tipo assim, são atitudes e atitudes. Por exemplo, um homem segurar o outro pelo braço do jeito que ele segurou, pro homem, pode ser pro homem das cavernas, mas é o negócio... Pera aí, irmão. Sim. A gente tá disputando a mesma mulher. A gente tá disputando a mesma mulher aqui. Ela tá conversando com duas pessoas. A gente já sabe o posicionamento dela. Você vir me tocar pra me puxar pra um canto? Cara, pera aí. Existe um limite a ser seguido ali. Do mesmo jeito que a mulher não pode ser tocada de alguma forma... Cara, um homem tocar o outro homem assim, chamar na chincha, tem forma de reação. Eu acho que tem forma de reação. Eu talvez não teria a reação dele, não, eu tô conversando aqui, espera aí. Mas o jeito que ele reagiu foi... E não precisa brigar também, né? O jeito que ele reagiu foi, ela vai escolher. Eu já falei o que eu queria, você falou o que queria. A escolha é dela. O que ela decidir pra mim funciona. Pra mim, isso é extremamente respeitoso. Não tem nada de frouxo, tá ligado? Por isso que eu discordo de vocês nesse ponto aí. E eu acho que é personalidade deles. Não tem a ver com a masculinidade nem nada parecido. Porque vocês acabaram de falar que a menina é sonsa? Então, tem gente sonsa em tudo quanto é canto, entendeu? Ele é sonsa. A sonsa é a Karen. E aí, vocês acreditam naquele negócio de signo lá, não sei o quê? Ah, eu não acredito muito, né, gente? Eu sou a louca do signo. Ah, é? Eu acredito em signos. Eu acredito muito. Ela é pisciana, ela é pisciana. Eu não confio, mas... Eu também sou. E agora? Você é sonsa? O que vocês vão fazer com essa informação? Não, eu não sei. Não, mas é porque, na verdade, a gente... A gente do ascendente. É, lá vem a lua, a Marte. A gente não pode avaliar só o sol, né? Só o signo. A gente tem que avaliar o mapa como um todo. Ai, gente. É, eu também nasci numa sexta-feira atriz. Às vezes, o problema é isso. O problema é você. A bruxaria envolvendo tudo. Ai, gente. De quem mais a gente não fala? O signo do Menandro? Agora eu fiquei curiosa. Deve ser. Não vou falar, não. Não vou falar, não. Aí eu vou fazer muito canto. Eu vou te convidar para você vir no podcast e falar. Sua versão é muito bom. Você tem que ser político. Eu quero essa galera... Não posso, não posso... Valzão, Valzão. Brode. Irmão. Valzão da massa. Meu Deus do céu. Meu Deus. Inclusive, Maria está seguindo o Depante no... Maria e ele, né? Maria, estão seguindo o Depante. Quem está morando? Para ver. Parece que eu percebi que a Maria, ela está tendo problemas na família, né? Na última temporada. Isso, isso. É o seguinte, ela tem uma competição da mãe com ela. A mãe não está aceitando ela sair de casa, né? E a mãe não está, tipo... Teve o momento dos vestidos lá. Sim. E aí, ela escolheu. E a mãe dela estava super emocionada, com todas as mulheres que desciam e tudo mais. E ela chorava e estava aos prantos. Tanto que a Camila... É a Camila que apresenta? É a Camila. É a Camila. A Camila apresenta e falou assim, nossa, você não vai ter mais lágrimas para ter quando a Maria vier. E ela não teve lágrimas nenhuma. Ela ficou chocada e falou assim, essa fenda desse vestido aí não está muito grande. É não sei o quê. Não... E ela ficou assim, estatalada. E aí, todo mundo ficou assim, caramba, ela chorou para todo mundo quando foi... Então, assim, existe meio que uma competição de mãe e filha. Eu acho que é uma mãe em traste. É uma mãe em traste, é uma mãe ciumenta, não está aceitando muito bem. Ou tem aquele lance de competição entre mãe e filha, né? Ela se espelha muito. Ela é filha única? Eu não tenho ação. Filha única. É filha única. E família religiosa, né? O pai é pastor. Então, imagina como é que não é a parada, né? Menino. Então, o pai já falou para ela. Ela falou assim, nossa, é muito bíblico, né? Isso que vocês estão fazendo, né? Que é tipo assim, é totalmente ao contrário. Eu queria saber como que o pai e a mãe permitiu que ela fosse para uma reality. Não, ela foi e não avisou, né? Ela foi e não avisou. E aí, quando voltou, já voltou assim. E aí, o pai todo... Você voltou semi-casado? O pior que o pastor é... Foi mais de boa. A mãe que está sendo o problema, né? Ainda está sendo o problema. Ah, essa parte... O Tiago está me instigando a não trabalhar hoje para casa e assistir os quatro próximos episódios. Inclusive, quando você tem problemas com a mãe, reflete no seu relacionamento. Vocês sabem, né? Sim. Tanto com a mãe quanto com o pai, né? A mãe é a base de tudo na vida de uma pessoa. É, com certeza. No último gringo, teve... Não sei se vocês assistiram um gringo que saiu dois, três meses atrás. Teve uma treta assim, né? O cara, a mãe, no ato do casamento ali, falou Eu não acho que você está tomando uma decisão certa. Eu acho que você tem que falar não e tudo mais. E o cara peitou ela falando, vou falar sim. No final das contas, falou não. A segunda temporada do Brasileiro. Daquele cara, acho que foi na segunda temporada. Foi na segunda temporada do Brasileiro. É, foi na segunda temporada do Brasileiro. Foi que aquela menina era careca? Qual era o nome daquela? Era uma morena careca. Isso, uma morena. Isso, foi do Brasileiro. Não foi do gringo. Não me confundi, foi mal. Que até o pai da Tamara acabou com ele no dia do reencontro. Pai da Tamara, pai da Tamara. A gente quer você. Nós vamos ter que ir para o Rio de Janeiro só para entrevistar esse cara, mas... Ele é fantástico. Ele foi fantástico, né? Ele com certeza assistiu essa temporada, você pode trazer ele para comentar. É, com certeza. Ah, com certeza. Mas assim, quem vocês acham que vai casar ou não vai ali? Ninguém. Ninguém? Eu acho que... Que vai dizer sim, né? Que vai dizer sim a Maria. A Maria disse sim para o Menandro. E o Jarbas. Jarbas não, é esse aqui, ó. É o Jarbas. É o Jarbas. É o Jarbas de sim para... Bianca, né? Bianca. Só que não vai durar. Hum, entendi. Vai falar sim. Eles fizeram uma tatuagem juntos. Mentira. Meu Deus. É, você tá uma metralhadora de spoiler. Na verdade, ele foi forçado a fazer. Em nome dele, ele foi forçado a fazer. Eu não me lembro, mas eu acho que só existe um casal, e é no americano. Que vingou. Que vingou e tiveram filhos e tudo mais, não é isso? Não, aqui no Brasil tem aquele que não casou, mas que a menina engravidou, eles estão junto ainda. Lembra que tinha um amoroso? Ela negou ele na hora lá e depois voltou com ele. Não. E Mac? Acho que é Mac. Mac. É, o Mac. Mas acho que eles não contam, né? Porque eles não tiveram na cerimônia de casamento e tudo mais, então não contam. Mas contam, acho que relacionamento contam. Então vamos puxar a sardinha para o teu lado. Contam. Eu, sinceramente, não estou lembrando quem é, gente. Não estou. É da primeira temporada? É da primeira. É da primeira. Ela foi de tipo a Karen, enfim. Ela estava entre dois. Escolheu outro cara. Ela foi fofo e escolheu o outro. Ah, tá, tá, tá. Então ela, aham. De boitão. A mais é muito ranço, né? Ela é design de sobrancelha, né? O Mac era fofo. O Mac era ridículo. Mas aqui, a gente já entendeu o seu padrão. Não, não, não. A gente já entendeu. O outro cara não era floxychere, não. Estou falando assim, mas o Mac não era também essas coisas, não. Que você fica, o Mac era fofo. Ele não era tão fofo mesmo, não. Ele era bem paia. É, era. Lá ele era paia. Depois? É, depois ele foi fofo. Ah, eu tenho a impressão que ele era fofo. Depois, é. É, não. Ele não era fofo, não. Nas cabins ele não era fofo, não. Nossa, meu Deus, né, gente? Não. Socorro. Ele era. Ele era mesmo. Mas aqui, vocês não acham que tem um padrão de casais? Eu acho que a série, de alguma maneira, se você pegar esse compilado aqui e colocar a foto das outras temporadas, a gente vai encontrar equivalentes para cada um dos personagens. Totalmente. Aqui já citou alguns exemplos. O de Boituva, por exemplo, é o Valmir. É o Valmir. É, pode ser. Entendeu? Às vezes, eu acredito muito que o reality deve ter esse filtro, né, na hora de buscar os participantes. O Big Brother é um que eu não assisto, mas eu imagino que deve ter. É, o casting geralmente é bem feito. Isso, eles devem colocar ali, ah, o polêmico, não sei o quê. É porque não são os mais interessantes, não são os mais interessantes, talvez. Ah, não sabia dessa informação, tá vendo? É uma novela, né, gente? Gente, então, se você repete os personagens que funcionaram na primeira temporada, você vai sempre ter sucesso. Isso. Então, seleciona e pronto. Inclusive, até a cor das cabines, eu acho que é combinado ter uma interferência psicológica na cabeça dos participantes. Olha! Pode ser, né? Pode ser, né? Pode ser, né? É um palco, né? Na verdade, a televisão é um palco, né? É um teatro. Vamos pôr os casais aqui, a gente vai dizer se casa ou não casa. Cada um vai dizer se casa ou não casa, a gente vai fazer as apostas aqui. Mas se casa ou não casa, ou se fala sim ou se não fala sim? Caso ou não casa. Se falou sim ou não, é não casa. Não, mas, por exemplo, a Maria pode falar sim e o Menando falar não, entendeu? Acho que a gente pode entrar. Vamos entrar nessa? Vamos entrar nessa. Nossa, aí vai ficar mais completo. Então, quem é que fala sim e quem é que fala não? Vamos lá. Eu acho que os dois falam sim. Eu acho também. Eu acho que Maria, pela raiva dos pais agora, ela vai falar sim de raiva. Sim. Mas talvez ela falaria não. E o Menando, ele não tem coragem de falar não, gente. Ele vai falar sim. Menando... Menando... Vamos lá. Ele não tem coragem e ele seria fofo demais pra falar não. Vai chorar fofo. Vai chorar fofo e vai falar sim. Ela, eu acho, que fala não. Vai chorar fofo. Eu desço. Quais são as tuas opiniões aí sobre os dois? Quem é que fala sim e quem é que fala? Os dois vão falar sim. Os dois vão falar sim. Legal, vamos lá. Sua é de que ela fala não. Eu acho que ela fala não por pressão da família. E você vai falar por último, porque você tá na nossa frente. Olha, vamos lá. Tem um plot twist que eu vi no TikTok. Tem uma teoria da conspiração. Você tá passando muito tempo nisso, né, Tiago? É meu trabalho. Concordo. Desculpa, boa. É esse episódio. É meu trabalho. A gente tava assistindo ontem, a gente tava fazendo o briefing. E aí o Arábia, eu falei assim, Arábia, assiste aqui e tal. E a gente começou a assistir o Arábia assim. Ô, vamos trabalhar. Eu falei, isso aqui é trabalho. É, é isso. Aí ele, então tá. Tem um plot twist que tem uma pessoa que postou a foto numa praia. E tem outro que saiu, um outro casal, que era de outra pessoa que postou a foto na mesma praia e na mesma época. Olha. FBI, hein? É, parece que vai ter um plot twist. Vai ter uma mudança aqui, ó. Entre aqui, ó. Olha. Uma troca de casais? Não, não uma suruba. Não, não. Não foi isso que eu fiz daí. Eu sei. É porque no último episódio do Americano teve, né? Vai ter uma troca de casais. Teve uma troca ali. Uma troca por escolha... Escolha própria. Parece, parece. É uma teoria da conspiração. Uma teoria da conspiração. E para, eu vou dizer, parece que Ítalo vai jogar, vai voltar pra parada. Parece que Ítalo volta pro jogo. Porque vai ter agora a despedida de solteiro, né? A despedida de solteiro. Vai todo mundo voltar pra parada. Todo mundo se conhecer e todo mundo se ver. Então, aguarde cena dos próximos capítulos. Dia 24 que sai. A finalização é dia 24. Vamos lá, próximo casal aí. Karen e Valmir. Vamos lá. Eu acho que ela fala não. E ele... Se der tempo, né? Talvez pergunta pra ela ali primeiro. Enfim, mas ele falaria sim. Ele nem pediu ali casamento. Ela que teve que pedir, ué? Ela pediu. Ela pediu ali casamento. Por isso, mais uma vez, voltando àquilo que a gente falou. Ela é tão articulada que pra não ter perigo dele não, ela já pediu. É, eu já acho que a Karen vai falar sim e ele vai falar não, porque eu tô com... Hanso. Não, tô com aquela visão anterior, assim. Não cheguei nesse ponto que ela é articulada e tudo mais. Não, não. Eu sempre achei ela desde o começo. Vamos lá. Próximo. Ai, não. Ela é não e ele sim. Legal. Até agora as nossas opiniões estão iguais. Minha opinião é... Não dou minha opinião sobre esse casal aí, não. Por quê? Então, gente, já pegou o spoiler. Não, não. Não tem spoiler. Vamos trocar. Não tem spoiler. Não tem spoiler. Não, não. Eu não sei. Até agora aconteceu lá no reality. São apenas teoria da conspiração de TikTok. De TikTok. Ah, entendi. Finalizando. Mas lá mesmo não apareceu nada, não. Ninguém se separou até o oitavo episódio. Dani, Dani. Dani, Dani. Faltando ar. Não e não, eu acho. Não e não? Eu acho que a Dani tá muito na vibe dele. E ele talvez nem tanto, mas a Dani ali tá na vibe dele. É... A Dani é igual aquela fazendeira do último episódio. Ah, sim. Ah, verdade. Não, ela falou não depois do cara falar não, hein? Aí todo mundo fala não depois do cara falar não. Ela não vai dizer. O cara fala não e ela diz sim. Mas ela tinha uma listinha ali. Ela tinha escrito os votos. É isso. Ela acabou com ele. Eles têm dois votos, gente. Eles têm dois votos. Um negativo e um positivo. Ah, você acha? Acha? Com certeza. Eu não acho não. Tem dois votos. Um negativo e um positivo. O Tiago, ele é mais... Uma mulher nunca vai ficar por baixo. Eu não consegui ver isso. O cara fala não pra ela não. Falo sim pra você e lê os votos. Ah, não. Pra mim, ela foi pintar. Ela sabia que aquele cara lá... Mas ele não acha? Eu acho que a produção sabe se eles vão falar sim ou não. Ah, eu também acho. E aí eles colocam pra falar primeiro quem vai falar ou sim. Pra causar. Isso, teve. Teve também. Mas eu acho que eles articulam de alguma maneira ali pra ficar interessante. Eu acho que aí é edição. Eu acho que ela fala sim, ele fala não, ela vai embora. E aí eles só mostram ele falando não, entendeu? É, talvez pra não ser muito humilhante, né? Talvez tinha que mudar a estratégia, né? Dessa fala. Sem ser pessoalmente, né? Isso. Seria legal. Mas eu acho que ela fala sim, ele fala não. Eu acho que é não e não. Não e não. Eu acho não e não também. Próximo casal. Vamos lá. Bianca Jarbas. Tudo me indica que Jarbas diz não. No altar. Tudo me indica que Jarbas diz não. Não, não, não. É o que eu acho. O cara tem problema com bebida. Ele também... O que eu sinto, assim, ele não tá muito na dela, não. Ele tá na jogada ali. A gente tá junto e tudo mais. Nossa, você é linda, você é maravilhosa, o amor da minha vida e tal. Mas ele não tá muito na dela, não. Mas e ela? Será que ela percebe que ele não tá na dela? E ela percebe que ele tem problema com bebida e... É, ela já percebeu. Ela já percebeu. Uma vez, já. É. Nos quatro primeiros episódios que eu vi, eu só não lembro. Eu acho que é não e não. Eu acho que é não e não. Eu acho que é não e não. Porque, assim, é muito... Até uma questão que a gente não falou, né? Que ele também é pai de uma menina que não é nem filha dele. Tem toda uma questão. Então, assim, esse cara é meio montado pra mim. Levando em consideração essa informação, porque eu realmente não lembro dessa parte, eu acho que é não e não também. Eu acho que ele fala sim, sabia? Eu acho que se tem um casal que vai casar, pode ser eles. Mas eu não cheguei onde vocês estão ainda. Eu tô na quarta episódio. Não, eu também. Eu não assisti os outros quatro, não. Eu gosto dele. Eu acho que eles já tiveram muitas DRs. Os dois. Depois que eles ficaram juntos no apartamento. Mas DR é saudável, eu acho. Tipo, você tá ajustando as coisas. Para na aresta. Eu tenho medo de quem não tem DR. Porque aí vai empurrando com a barriga. Porque, tipo assim, quando você tá na cabine, você não fala seus defeitos. Isso, as máscaras. Os defeitos e as máscaras estão caindo ali no apartamento. Entendeu? Tudo que devia ter falado lá atrás, tá sendo falado lá na frente. Então, ali, ó, eu acho que da faite não rola. É. Eu concordo com você. Eu acho que a DR, ela é boa. Né? A gente tem que ter, né? É interessante pra parar as arestas. Porém, em 25 dias, você não consegue parar as arestas. E aí, em 25 dias, você fala não. Não consigo mais esse... Ah, entendi. Então, talvez... É, depende do quanto a pessoa tá... Disposta. Disposta a ir aparando. Porque, às vezes, você tem a mesma briga o tempo inteiro. Aí, você já sabe que não vai rolar aquilo. Mas tem muita gente que tá aí aparando aresta com 12, 15 anos. É isso que eu tô falando. Eu acho que os 25 dias é pouco. A pessoa, às vezes, fala assim, não, eu prefiro nem tentar. Porque, em 25 dias, eu fiquei com os tanto de DR. Concorda. Próximo casal. Ágatha e Renan. Nossa, não. Eu acho que do Renan é não. Dela, não sei. Eu acho que é não, não. Nossa, ela vai falar não facinho, eu acho. Ela? Será? É, talvez. É, talvez pelo... Ela tem uma coisa muito de auto-proteção, né? Assim, de... E de ciumeira. Um cara bonito desse, ela vai passar a vida sentindo ciúme. Ela já iria com qualquer outro cara. Mas com ele, que é muito pra frente e tal. É o típico, a mulher que pega cara feio pra não ter problema, é isso? Não sei se ela chega nesse nível ou não. Mas eu conheço o tipo. Eu conhecia, né? Hoje não. Vamos lá, próximo casal. Tem mais... Acabou? Acabou. Acabou. São cinco, né? São cinco? A gente não falou de quem? Não, falou de todo mundo. Falou de todo mundo. Então não tem nenhum casamento. Agora vamos lá. Ah, se o Ítalo vai voltar... Não, não, não. É teoria, gente. Ah, mas na teoria. Se ele for voltar, eu acho que ele vai ficar com a... Com a Karen? A causadora aí. Ah, eles eram legais, né? Falavam italiano e não sei o quê. Tchau, Karen. Agora, gente, eu vou fazer uma pergunta. A Camila, né? Aqui. E aí? E aí, o quê? O amor é cego? É realmente cego? De jeito nenhum. Conclusão. Eu acho que não. Eu acho que o amor é cego a partir do momento que você acredita mais em uma ilusão do que na realidade. Aí ele se torna cego. Quando você se apaixona pelo próprio amor, naquele sentimento que você quer vivenciar. E você deixa de... Uma criação. Uma criação que você fez. E você deixa, às vezes, de lado até as coisas que você não gosta no outro, mesmo sem conhecê-lo, através das falas dele, você abafa isso para poder, talvez, experimentar esse amor. Aí, nesse caso, o amor é cego. Mas será que isso é amor? O amor é uma coisa tão difícil de ser definida, né? Subjetiva, né? Demais. É tão difícil, porque cada pessoa tem um sentimento, vê de uma forma... Para algumas pessoas, talvez, aquilo que eles sentem na cabine... É amor. É amor. Você se apaixonar por uma coisa que você criou. Pessoas se encontram pela primeira vez, nunca se viram, tem um encontro casual, ao vivo, se apaixonam naquele instante. Para eles, é amor. Então, é muito complicado você definir o amor. É, não tem como medir, né? O que é o amor para mim? Não, não tem jeito. E aí? O amor é realmente cego? Eu acho que pode ser, mas não nessas condições aí. Acho que, em condições que você está confinado, nada é real. Nada pode ser real. E, nesse caso aqui, eles estão muito confinados e muito focados em fazer só aquilo. Você entende que são 10 dias dentro dos podes, mas é 24 horas. Se eles quiserem conversar 24 horas, eles podem, porque na coisa passada eles falaram sobre isso. Ah, fiquei 24 horas no negócio. Ninguém faz isso no dia a dia, assim, né? Você tem outras coisas que vão interferindo e essas outras coisas fazem parte de quem você é enquanto indivíduo. Então, quando você anula todas as outras partes e você é só uma pessoa em busca de amor, você não tem nenhum outro relacionamento, aí eu acho que não. Mas eu acredito em casos, por exemplo, que as pessoas se conhecem à distância e depois vão ficar junto o tempo inteiro. Ou em que tudo que você tem, às vezes a pessoa nem corresponde às suas preferências físicas, como a gente falou do negócio da coisa passada também. Às vezes a pessoa nem corresponde às preferências físicas, mas ainda assim você está tão envolvido e ela te completa tanto em todos os outros momentos que a aparência física dela não vai interferir no que você tem enquanto sentimento e tal. Mas nesse caso aqui, jamais. Está provado, né, gente? Quase ninguém fica junto, então? Quase ninguém fica junto, exatamente isso. Mas olha só, para que você vai entrar num programa desse? Vai ficar quantos dias na cabine? 10 dias. 10 dias na cabine. Depois? Uma semana de lua de mel. Aí você já se viu ao vivo, né? Sim. Mas você vai 10 dias da sua vida com essa lorota toda no seu ouvido, esse inferno todo dia de beijando tela, abraçando tela, para na hora H ir para a cama com o cara ou a menina ir com o cara ser uma bosta. Isso, pode acontecer, né? Porque olha só, se não for bom na cama, não serve. Não. E se for ruim fora da cama, é péssimo. Entendeu? Porque quantos por cento que você passa na cama com uma pessoa da sua vida? Menos do que você passa fora. Só que se um for ruim, atrapalha no outro. Então, para que eu vou no meu programa, ficar buscando uma pessoa, para depois, não que eu encontre uma pessoa aqui agora e já vou direto para a cama com ela para saber se é bom. Só que tudo acontece muito mais fluido, né? Do que você ficar aquele tempo todo, perdendo aquele tempo lá, conversando, para depois chegar lá no final e ser uma bosta. Mas isso é um risco que todo mundo corre o tempo inteiro, com qualquer relação. Você dá um match no Tinder, você chega lá, a pessoa é muito boa de papo no digital, você chega lá, a pessoa fica te olhando o tempo inteiro assim, não sabe conversar, não precisa nem ir para a cama, já deu ruim. Mas aí, nesse caso, no Tinder e tudo, você está vendo a pessoa, né? Você sabe... Você já sabe quem é, fisicamente. Isso, fisicamente. Porque, assim, o programa... Às vezes, às vezes... É, quando não é fico, né? Eu sou bonita para caramba no meu Instagram. Pessoalmente, olha. O experimento, o que ele quer, o que o experimento quer provar é... Você pode se apaixonar por uma pessoa que você nunca viu, você pode se apaixonar só pelo que ela é. Pelo que você criou. Pelo que você... Exatamente. Aí, você cria... Eu concordo essencialmente com você. Na minha opinião, não existe. Eu também não. Na minha opinião, não existe. O que pode existir é, às vezes, eu fico com uma pessoa que, né? Assim, teoricamente, não é uma pessoa que eu acho bonita, não é uma pessoa que eu idealizei para a minha vida, mas, depois que eu conheci ele, depois que eu olhei, falei, nossa... Você se apaixona por outras coisas que ele tem. Sim. Mas o amor não é sério, na minha opinião. e na sua. Na minha, não. O amor não é cego. O amor é um complemento de várias coisas. E o amor... É muito difícil caracterizar amor num encontro de 30 dias. Sim, sim. A gente... Eu acho que o programa é um reflexo da sociedade, é um reflexo dos relacionamentos frágeis que acontecem. Para mim, não é nenhum experimento, porque é a mesma coisa que acontece fora, eu acho. A não ser pelo esporte de você conversar. Esse encontro, a lua de mel, é tipo assim, é uma inversão do que acontece na sociedade, é uma prova do que não dá certo. Isso. Assim, a lua de mel ser primeiro do que ser o casamento, do que ser a convivência, do que ser tudo, é o que acontece na sociedade. Para mim, é um espelho do que está na sociedade hoje. As pessoas invertem os papéis na hora de escolher um relacionamento, entendeu? E aí você descarta a pessoa, muitas vezes, no momento mais especial, que seria o casamento. É o momento que você vai descartar a pessoa ali, você vai se mostrar quem realmente quer, que é realmente o que quer e o que é, dizendo sim ou não ali. Então, para mim, é um retrato dos relacionamentos dessas últimas gerações que foram criados, que é um experimento falido, e a gente sabe que não corresponde nada à realidade de relacionamentos duradouros e do que acontece realmente na sociedade. Eu acho que o que você falou é muito interessante, porque, de fato, a gente se apaixona muito por criações da mente. Principalmente, eu falo muito isso, muitas das vezes a pessoa não é carente, mas ela está num momento carente. Todo mundo, todos nós temos os nossos momentos de carência. Sabe o que é o pod na vida real? WhatsApp. É, pode ser. O pod é o WhatsApp ou o chat do Tinder. O pod é isso. E aí a gente cria por momentos de carência e tudo mais, você cria, não, gente, eu quero muito uma pessoa para casar, eu quero muito uma pessoa para ser o pai dos meus filhos, eu quero demais, eu quero muito, eu quero muito. E aí a gente tem que tomar cuidado com esse quero muito. Porque, muitas das vezes, a gente entra, e isso na vida real, a gente entra em relacionamentos extremamente abusivos ou em relacionamentos que não têm nada a ver por causa desse momento de carência, do querer muito as coisas. Eu falo muito, a gente tem que tomar muito cuidado com a tal da lei da atração. A gente fala, entra na internet, lei da atração, lei da atração. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, às vezes, você coloca tanto uma coisa na cabeça, universo, eu quero um homem para ser o meu marido, para ser o pai dos meus filhos. E, na hora que aparece um traste, por exemplo, igual o Valmira, ele diz, você acha que é essa pessoa, gente. Você acha que é o universo te mandando essa pessoa. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a gente cria algumas coisas na cabeça e, muitas das vezes, não é isso. E a maioria das vezes é um príncipe, não é? Sim. Que é criado. E príncipes não existem. E tem um outro ponto que a gente precisa levar em consideração que poucas vezes a gente fala que pode estar contribuindo muito para não dar certo os relacionamentos do casamento às cegas em si, que é a exposição, antes de mais nada. Porque, às vezes, o relacionamento está até dando certo até agora. Aí, o programa vem ao ar e você é bombardeado por pessoas opinando como vocês se conheceram. A galera que faz podcast sobre isso, fala mal deles. Ajuda eles a ficarem juntos, é foda. Detesto esse tipo de gente. Então, e além disso... E aí, para pessoas que nunca foram expostas nesse nível, isso tem um peso grande, gente. Tem um peso grande para qualquer pessoa que se expõe desse jeito sozinha. Imagina enquanto... Se mostrando vulnerável, é pior ainda. E, além disso, também tem uma questão de olhar o seu relacionamento acontecendo lá de fora, editado. Sim, com certeza. Porque uma coisa é o que você vivenciou e como você se sentiu lá dentro. Outra coisa é como a Netflix enxerga e como ela te mostra aquilo. Então, são sensações diferentes. Eu falo isso porque eu já estive no reality. Então, quando você chega em casa e vai assistir, você fala, cara, mas isso é diferente do que eu entendi lá na hora. E começa a ressignificar umas coisas que não necessariamente têm a ver com como você deveria se sentir. Com a realidade, né? Porque, talvez, o que eu senti lá era o recorte certo. Mas, agora que eu estou vendo lá de fora e estou sendo bombardeada com pessoas falando é isso sim, é isso sim, reafirmando esse tipo de impressão, aí muda todo o cenário. Aí destrói tudo. É, faz muito sentido. Eu nunca estive num reality, mas faz muito sentido. Deve ser bem... Apertos justos é escroto daquele jeito mesmo. Mudando de reality aqui, já saiu. Não, mas tem essa coisa assim. Eu lembro que eu saí um dia falando, ah, você está certo. Você fez certinho na mesa de reunião. É isso mesmo. O cara tinha metido o pau em mim. Eu falei, é isso. Quando eu fui assistir, eu falei, Cusão? Olha lá o que ele fez. Como assim? Eu não prestei atenção nisso. Não era assim que eu me lembrava, mas porque estava todo mundo ao redor reforçando isso, né? É isso. É sentido. Então, assim, o recado que a gente deixa para vocês é... Não participem. Não participem de reality. Consumam, consumam. Mas relacionamento não é isso que se mostra. Porque, às vezes, tem pessoas que têm a medição fraca que acham que isso é... Na verdade, acho que todo mundo deve assistir. Sim. Para saber o que não fazer. Exato. Também acho. Não mandar papel A4 recortado de letra, essas coisas. Pelo amor de Deus. Não. Não beijar a tela do celular. Na realidade, vai ser o celular, né? Não beijar a tela do celular com a foto do cara, da menina. Ai, Jesus. Não, é breguice, né? Você é bem adolescente mesmo. É, bem adolescente. Desligo primeiro. Não, você sai primeiro. Não, eu saio primeiro. Ai, eu ia ficar... Ai, eu já fiz isso, gente. Ai, eu passei a noite inteira acordada e pensei no dele. Juvenil. Eu sonhei com você. Eu sonhei com... Sonhou com a nenhuma. Sonhei com você. Ah, sonhou. Não, o Valmir é o rei do sonho. Ele soltava essa para todos, né? Eu sonhei com você. E aí, tem um momento com a Maria que ela fala assim, você não sabe quem está aqui. Como você sonhou? É verdade. Esse ponto a gente não falou, né? Mas que foi quando ele chamou a Karen de Maria. Isso, também. Ele falou assim, ó, que imaginou que a mulher era de olhos verdes, marcantes. Foi esse? Morena que nem eu. Foi o Jabas, foi o Jabas. Ele falou assim que imaginou que era uma morena, quase da cor dele, de olhos verdes marcantes. Tá vendo como a pessoa cria cores, gente? Ele criou isso na cabeça dele. Na cabeça, que loucura, né? Mas é isso. Que bom, que bom. Que bom que... O que a gente tenta trazer aqui é justamente a gente comentando de forma engraçada, né? Os nossos posicionamentos. Mas deixando um alerta sempre, né? Para todo mundo, né? Que isso aqui é ficção. Muitas vezes não é vida real o que acontece ali. E de... Como você falou, né? A gente tratar e saber ver o que a gente não gosta, o que a gente gosta. E saber se posicionar da melhor forma, né? Como não se posicionar, eu acho que é o mais importante. Sim. O que não fazer. Isso. E Tati, indo para o final aqui. Queria saber como é que está aí os teus novos projetos. Ah, agora eu estou com podcast, menino. Você está com podcast, né? Todo sábado, 8 horas da manhã, para vocês se interarem das notícias que rolaram durante a semana aí. E eu e a Aline Prado estamos lá dando as nossas opiniões e pitacos sobre isso. Chama Farinha Pouca, meu pitaco primeiro. A gente está com a temporada começando agora no segundo episódio, o terceiro vai ao ar daqui uns dias. E eu acho que vocês vão curtir, assim. Tem muita opinião polêmica também para a gente discutir, conversar, até essa troca saudável que a gente teve aqui também. Então, estão convidados a assistir. E tem vídeo lá no CTS e o Menino toda semana, post no Instagram, meu amigo. Vai no LinkedIn, no TikTok. Eu demando muito, né? Vou delegando para as pessoas. Dá bom. Boa demais. Anderson, como é que está lá a criação de conteúdo? Criação de conteúdo a todo vapor. Em quase todas as redes, né? Instagram, TikTok, Kawaii, Dani e o Malvado Favorito lá, defendendo as mulheres desses trastes ordinários. Muito bom. Com tudo para cima deles. Para mim, eu jurava que você mora dentro do clube, é isso? Você mora dentro do clube. O conteúdo e você só é dentro do clube, é de cachoeira, de sumo. Porque como a gente não mora junto, né? Porque esse é um outro pronto, né? É o segredo do relacionamento. Não morar junto. Não morar junto, né? A gente só se encontra no final de semana. Sexta, sábado e domingo. Nossa vida é essa. Esporadicamente, a gente se encontra durante a semana. E quando a gente se encontra durante a semana, no final de semana, Mano, se tiver um fight, um pega as coisinhas e vai embora. Não tem discussão, não tem DR, entendeu? Simplesmente pega a malinha e vai para a sua casinha. Então não tem briga. Aí a gente fica segunda, terça, quarta e quinta sem se ver fisicamente. Só se ver pelo WhatsApp ou quando tem que fazer alguma coisa diferente na câmera, né? Rola um beijinho na tela. Sem câmera. Rola um beijinho na tela. Não, rola um beijinho. Ui! É isso. Uma salva de palmas. Quando dá muita saudade, né? Uma salva de palmas. Então o nosso relacionamento é no final de semana. Por isso que a gente fica muito no clube. Entendi. Sexta a gente já vai para o clube. Sábado vai para o clube, domingo vai para o clube. Você tem que abrir uma loja de sungas. Porque as suas sungas são características. Eu acho que dá para vender. As sungas do malvado. E óculos de sal. E para a gente também tem outro empreendimento da sua família, né? Que é o São Arnulfo. O São Arnulfo Pub, que fica no Roosevelt. Um pub extraordinário, com drinks autorais, né? Super diferenciados, comida maravilhosa. Com o nome de santo, né? Inclusive... Nome de... Tudo lá é de santo, né? Desde o nome que é o padroeiro dos cervejeiros, né? Que é o São Arnulfo. Olha! Tem uma história muito legal dele. Que se tornou padroeiro dos cervejeiros. E hoje, no São Arnulfo Pub, agora... A gente tem robótica educacional... Nossa! Na área kids, que é ministrada pelo Dani. Que legal, cara! Que é professor de robótica. Que legal, cara! Tem Instagram? Um abraço para o Dani. São Arnulfo Pub. São Arnulfo Pub. E Dani e o malvado favorito, né? Dani e o malvado favorito. No Instagram, TikTok, kawaii. É isso aí. Muito bom. Ju, como é que está o podcast? Nada é tão óbvio. Excelente! Eu e a Ludi estamos gravando bastante. Está início, né? A gente está começando ali. Temos alguns episódios. Mas muitos planos. Tem uns episódios que não foram para o ar, né? Eu estou sabendo ali, né? Tem uns episódios que foram uns assuntos tão graves aí. Que nem tiveram nem coragem de postar. Daqui a pouco eu não sabe, talvez. É. Depois eu conto com vocês aqui. Tem uns episódios aqui que eu assina... Gente, se aqui for para o ar, vocês vão ser queimadas em praça pública. Eu ainda não tive muita coragem de me jogar tanto na vulnerabilidade assim, de medo. Mas vai para o ar, eu acho. Vamos fazer um proibidão nada óbvio aí. Isso! Cobrar uma assinatura. Eu já fiquei curiosa. Eu pagaria, hein? Você tinha, não tinha? Ainda tem? Não está sendo atualizado. Como é que era o nome daquela plataforma? Não, era Sparkle. É Hotmart, né? É da Hotmart, né? Era Hotmart. Porque não estava dando, né? Não dá dando para falar tudo. Não era receio de falar merda, porque isso aí, minha filha, já faz tempo que foi. Mas é porque o YouTube estava tesourando as coisas que a gente falava, assim. Ah, tá. Assuntos mais tabus e tal. E aí foi para o Sparkle lá, né? Era ser a precursora do OnlyFans na época. Não, não dá para lá. Não, não, não. Só de pés. Só de pés. Eu já fiz muita coisa, mas o OnlyFans... O OnlyFans, eu digo assim, do conteúdo pago. Estou falando assim, no sentido de conteúdo... A Hotmart não era paga, na verdade. Era um outro esquema aí. Outro esquema. Mas a gente levou gente para ter acesso a conteúdo proibido. Foi mais ou menos na mesma época que surgiu o OnlyFans. Legal, cara. Legal, bacana. Mas não tinha no Uds, viu, gente? Não tinha. Esse aí, nós vamos chegar nesse ponto aí. E atualizaram o seu Wikifit lá? Nossa, não sei. Vocês sabem dessa? Que roubaram... Não roubaram, né? Tem um site que se chama... Wikifit? É o Wikifit? Wikifit. Que é um Wikipédia de pés. Para esses caras que é... Como é que fala? Podólatra? Podólatra. É, podólatra. Quase saiu aquela outra coisa aí. Aí tem um site de pés? Não sei. Não, mas é assim, ó... É o Wikipédia. É o Wikipédia. Só que de pés. Só fotos. Fotos e... Vídeo. É tipo assim, ó... Ela nunca postou foto dos pés dela, mas os caras caçam nas redes sociais e postam lá. Tipo assim, essas são aqui as vezes que a Tati botou o pé lá e os caras vão lá para... É, às vezes tem um stories que eu estou subindo uma escada e filmando o meu cachorro junto comigo. Eles vão lá, tiram print e botam lá. Gente do céu. Não tem lei ainda, não. Vigente. Ia ser o pé, né? Que está lá. Pois é. Mas tem uma galera que ganha muito dinheiro. Eu gravei um vídeo que eu fiz um teste pessoal. Mentira. Eu juro, vendendo foto de pé. Vídeo novo, acidente feminino, semana que vem. Falando sobre isso e quantas pessoas ganham. Ah, ainda não foi a hora. Gente, eu estou meio, assim, passada. Passada, mas... Eu tenho um amigo que gosta muito, mas eu achava que não chegava no... Não, não. Tem uma galera que é doente. Sim. Comprar uma foto, pagar caro. Gente, eu fiz um teste. Vou dar um spoiler. A galera pagando 15 mil na foto de pé, nos negócios assim. Eu fiz um teste de três meses para saber quanto era possível ganhar de venda de foto de pé. Onde que é o endereço para mandar o meu U? Então, nesse vídeo eu ensino tudo o que você precisa para começar a vender o seu pé. Agora, agora. Porém, não aconselho. Porque é uma entrada, é uma porta de entrada para drogas piores. Nossa, gente. Joelho? Não, eu quero que dia que saia esse vídeo. Joelho, orelha? Terça que vem. Isso, orelha, joelho. Você fala que as drogas piores são essas? Ah, eu quero assistir. Com todas as palavras. Mensagens, troca de mensagens, a porra toda. Gente, que loucura. Aqui o FBI mora aqui, ó. Gente, queria agradecer a participação de vocês. Eu acho que foi muito legal. Eu estava ansioso por esse episódio que a gente fazia esse bate-bola aqui, essa conversa descontraída aqui, que é de coisas que acontecem na vida e a gente sempre aprofunda mais do que a brincadeira só, né? Então, a gente fala de conteúdo sério de forma diferente, né? E a gente vai ter que, quando acabar isso aí, a gente vai ter que fazer alguma coisa para resolver. Não reencontro, né? Eu não sei se a Tati já vai ter sido cancelada a Netflix dela, ela vai conseguir. Vamos fazer um eu nunca do casamento às cegas. A gente podia fazer um apoia-se para pagar a Netflix da Tati. O Tiago me deve R$18,00. Só queria dizer isso para vocês e aí fica desse jeito aí, porque a gente não está podendo falar mais nada, não. Não pode. Assinem Netflix, cada uma das pessoas, e assistam sim, tá? É isso aí. Não bloquearam a minha, não. Bora ver quando é que vai bloquear. Na verdade, eu que pago a minha, né? Agora vão, que eles estão assistindo esse vídeo nesse exato momento e falaram Tiago Paladino procurou lá no sistema e... Super, o Netflix está super nos assistindo. E sabe por você, né, Tati? Eu acho que por você... Vou mandar para eles lá. Falar pessoal aqui as coisas que a gente está falando. E fechar todas as portas do mundo. Não, e vale falar que são percepções, né, gente? Assim, a gente está falando aqui de percepções nossas, de... É um julgamento, mas assim, de percepções do que a gente está assistindo. E, obviamente, que o reality, ele quer isso. Ele quer que a gente... E um vídeo editado. E um vídeo editado, então. É, sim. É, assim, vale lembrar isso. E vale para os participantes também, não fiquem putos. Sim. A intenção que a gente teve, que muita gente teve, é isso aí. Meu amigo entrou no reality, tem que aguentar. Estou brincando. Tem que aguentar. Não é assim que funciona, mas faz parte do processo também, né? Não é assim, mas é, né? Eu acho que tem que aproveitar a oportunidade de estar na televisão. Sim. É isso. Com tudo. Mundialmente, Ana. Vocês iriam? Eu não. Nunca. Eu não iria, não. Acho que eu não iria, não. Você deu uma respirada e eu pensei, vai. Para nenhum reality, eu iria. Você não iria? Nem. Jô, Jô, Jô. Se fosse um reality de harmonização de glúteos. Ah, eu iria para um. Eu iria para um, que vocês não têm noção. Se vocês acertarem para... Eu gosto muito da Discovery. Eu iria para um reality. Ah, largados e pelados. Largados e pelados. Largados e pelados, eu iria. Olha só, aquilo é louco, gente. Eu iria, total. Eu iria comer verme, amor. Mas a minha ASP é muito baixa, entendeu? Essa piada aí é só para quem... Tem que ser de TI, né? Não? Para quem assiste, Largados e Pelados. Eu não assisto. A ASP. É a avaliação de sobrevivência primitiva. Avalia você inteiro. Ai, gente. Minha pontuação. Eu não passo nem na do CrossFit, quanto mais dessa aí. Obrigado para você que ficou com a gente aqui até agora. É sempre um prazer. Então, curte e compartilhe esse conteúdo. Marca o Valzão. Valzão na massa. Maria, que está seguindo o The Bunch. Maria está seguindo. Maria. Larga o M. Larga o M. Brigadeiro. Sucesso para vocês. Muito obrigado. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau. 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 Obrigado.